A 33ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação atual da educação escolar quilombola da rede estadual de ensino no que diz respeito à organização, estrutura, funcionamento e proposta pedagógica. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. Bom dia a todas e todos. Vamos fazer a leitura de alguns requerimentos aqui. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada visita à escola estadual Cândido Portinari, no município de Betim, para conhecer as condições de funcionamento da instituição e ouvir as demandas da comunidade escolar. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que a escola estadual Marco Aurélio Monteiro de Barros, localizada no Distrito de Providência, no município de Leopoldina, possa receber matrículas dos primeiros e segundos anos. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o início imediato do processo de reforma do prédio da escola estadual Leandro Pereira Malaquias, localizado no município de Conceição do Mato Dentro, tendo em vista os riscos enfrentados pela comunidade escolar, em razão da situação precária em que se encontra a unidade, principalmente a parte estrutural do telhado. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada visita à Escola Estadual Simão da Cunha, no município de Betim, para verificar a necessidade de abertura de vagas para o ensino profissionalizante. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a abertura de matrículas para a curso técnico da Escola Estadual Simão da Cunha, localizado no município de Betim. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual Coronel Luiz Coutinho, localizado no município de Guiricema, bem como a abertura de novas matrículas no plano de atendimento, conforme as necessidades da escola. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual Bueno Brandão, localizado no município de Orofino, bem como a abertura de novas matrículas no plano de atendimento, conforme as necessidades da escola. Os deputados que concordam, a deputada concorda, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual Bueno Brandão. É, não, o meu Fino é Bueno Brandão, é isso mesmo. Localizado no município de Bueno Brandão, bem como a abertura de novas matrículas no plano de atendimento, conforme as necessidades da escola. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual Padre Antônio Correia, localizado no município de Escondo Rio Branco, bem como a abertura de novas matrículas no plano de atendimento, conforme as necessidades da escola. Os deputados e deputadas concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa aqui, agora... Pode continuar, senhor. É. Deputada Beatriz Serqueira, seja formulado o voto de congratulações com a análise de Jesus da Silva, pelo trabalho desenvolvido como professora da rede pública de ensino. Os deputados e a deputada concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para a liberdade de novas turmas de curso técnico na Escola Estadual, ao doutor Geraldo Parreiras, localizada em João Molevade, tendo em vista a crescente demanda do município e em toda a região, além da disponibilidade de estrutura física adequada para o oferecimento desses cursos e a experiência da instituição. Deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual, professor José Valadares, localizado no município de Pitangui, bem como a imediata abertura de novas matrículas no plano de atendimento conforme as necessidades da escola. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada a Secretaria de Estado, pedido de providências para o não fechamento da Escola Estadual, Tonico Batista, localizado no município do Presidente Olegário, bem como a abertura de novas matrículas no plano de atendimento conforme as necessidades da escola. Os deputados e deputadas, que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com Denise de Paula Romano, pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Os deputados e deputadas, que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com Patrícia Pereira, pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado Beatriz Serqueira, que seja formulado o voto de congratulações com Marlene Bento, pelo trabalho desenvolvido como professora da Rede Pública de Ensino. Os deputados e deputadas, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra à presidente da comissão. Obrigada. Requerimento do deputado estadual Gustavo Valadares, o deputado que subscreve, é que é que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual São João Batista, pelo título de Melhor Escola Pública Estadual do Vale do Jequitinhonha, obtendo o melhor resultado no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, dentre as demais escolas públicas estaduais de 80 municípios do Vale do Jequitinhonha. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, é que é que seja formulado o voto de congratulações com Cordélia Pereira da Silva, por seu aniversário de 100 anos e pela história de 40 anos como educadora na luta por uma educação digna de qualidade. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Mauro Tramonte, é que é que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações. Se entre as diretrizes do plano de atendimento da Secretaria do plano de atendimento da educação, consta um fechamento de escolas estaduais e a exclusão de vagas no primeiro ano no ensino fundamental. Haja vista a necessidade de defesa da manutenção de nossas escolas e amparo dos alunos em todas as regiões do Estado. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado professor Cleiton, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a conclusão da reforma emergencial da Escola Tancredo Almeida Neves, no município de Montebello, consistente especialmente quanto às obras na quadra esportiva, pintura e pátio. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Betão e deputado Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedidos de informações sobre o impacto no quadro pessoal do órgão, caso o plano de atendimento escolar previsto para o ano de 2020 seja implementado da forma prevista pela pasta, detalhando quantos profissionais da educação básica serão dispensados. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Betão, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre a relação de municípios que manifestou interesse junto à pasta para assumir escolas ou turmas da rede estadual de ensino e qual o posicionamento adotado pelo órgão em relação a cada pleito. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e as seguintes convidadas. Convidamos a assessora da subsecretária de desenvolvimento da educação básica da Secretaria de Estado da Educação, neste ato representando Júlia Figueiredo Santana, que é a nossa secretária de Estado da Educação. Convidamos a Yara Félix Pires Viana. Bem-vinda, Yara. Convidamos a professora Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicute Minas Gerais. Bem-vinda, Denise. Convidamos Ângela Maria da Silva Gomes, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Bem-vinda, Ângela. Convidamos a integrante da Rede Quilombola Metropolitana, Sônia Araújo Aparecida. Bem-vinda, Sônia. Convidamos Maria Catarina Labore Domingues Vale, diretora do Departamento de Políticas Sociais e Diversidade, da Subsédia do Sindicute de Divinópolis e ativista da questão quilombola. Convidamos Cleide Hilda de Lima Souza, integrante da Coordenação Nacional das Entidades Negras. Bem-vinda, Cleide. Convidamos o Endel Marcelino de Lima, coordenador da ONG Vale dos Quilombos. Bem-vindo, Endel. Registramos a presença do vereador Wagner das Graças Roque, da Câmara Municipal de Belo Oriente. Cadê o vereador? Participe da mesa conosco, vereador. Seja bem-vindo. Antes de terminar a composição da mesa, agradecer a presença do presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado João Magalhães. Muito obrigada pela presença em nossa comissão. deputado e meu presidente de comissão da Administração Pública. Registramos a presença da macota Celiane, membro do Quilombo Manzo. Cadê a macota? Vem para cá, macota. Vem a iluminar essa nossa mesa. Eu dizia que ontem eu estava numa comemoração da Festa do Divino, uma homenagem da Festa do Divino de Turmalina Múcio. e eu dizia o quanto essas ações e a presença de determinadas pessoas iluminam aqui. Vocês observaram? Aqui não tem janela. A gente respira esse ar que não é natural o dia todo, gente. Então, quando a gente não tem janelas, a gente tem que trazer a nossa própria luminosidade. Acho que é o que nós estamos fazendo com essa audiência pública aqui da Comissão de Educação hoje. Então, muito obrigada. Queremos também registrar a presença da diretora de promoção racial, Maria Helena. De onde, Maria Helena? Cadê você? Itabira. Bem-vinda, Itabira, conosco. Queremos registrar a presença da comunidade quilombola, de capoeirão, o Jonathan, do Santos Ferreira. Cadê o Jonathan? Bem-vindo. Itabira também. Estamos sendo aqui agraciados por uma presença marcante de Itabira. Seja bem-vindo. Bem-vinda e bem-vindo conosco. Comunidade quilombola, Morro Santo Antônio, Vinícius Aparecido de Souza. Cadê o Vinícius? Itabira. Muito bem. Valério Adélio, do Conselho de Cultura. Cadê o Valério? Itabira. Então, vocês, por favor, façam uma mini-assembleia e decidam alguém de Itabira para vir compor a mesa das discussões aqui da Comissão de Educação. Muito nos honra a presença de vocês aqui conosco. Nós, para darmos sequência às nossas atividades, eu quero chamar agora o grupo Cravos e Rosas, o grupo que canta e dança da comunidade quilombola Buriti do Meio. É isso? Bem-vindas, então. E é com vocês a palavra. Comunidade quilombola Buriti do Meio de São Francisco. Muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Flávia, eu venho da cidade de São Francisco, da comunidade quilombola do Buriti do Meio. Eu sou professora na Escola Estadual da Fazenda Passagem Funda. Sou também artesã, faço artesanato em argila, faço parte do grupo de batu. E demais funções que aparecerem lá, eu estou no meio ajudando. E agora nós vamos fazer uma apresentação. Vai ser simples, porque a gente não trouxe os instrumentos, devido a que os carros apertados para chegar até o local de pegar o ônibus, mas eu peço vocês para ajudar nas palmas. Seja bem-vindo, lelê! Seja bem-vindo, lalá! Seja bem-vindo, lelê! Seja bem-vindo, lalá! Paz e bem para vocês que veio participar. Paz e bem para vocês que veio participar. Eu convido as autoridades para lutar neste mundo, para o mundo mudar. Eu convido as autoridades para lutar neste mundo, para o mundo mudar. Já vou, já vou atender o chamado de nosso Senhor. Já vou, já vou atender o chamado de nosso Senhor. Seja bem-vindo, lelê! Seja bem-vindo, lalá! Seja bem-vindo, lelê! Seja bem-vindo, lalá! 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 Vou atender o chamado de nosso senhor Seja bem-vindo, lelê Seja bem-vindo, lalá Seja bem-vindo, lelê Seja bem-vindo, lalá Paz e bem pra vocês que veio participar Paz e bem pra vocês que veio participar Agora eu vou apresentar só um sambinho de roda rapidinho aqui Essa música chama a música do Catulé, o batuque do Catulé Então ela foi criada quando na comunidade existia nascente Ali as mulheres iam pegar os cocos das nascentes E criavam, faziam a inspiração do que estava acontecendo E criou esse batuque É bem rapidinho, não vai tomar muito tempo Ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel Pia casca, magra que só fé Maria casa Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, se arrebola Dança Catulé, se arrodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Mariana Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, se arrebola Dança Catulé, se arrodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Ô, Cidinha Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, se arrebola Dança Catulé, se arrodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Ô, Brunão Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, se arrebola Dança Catulé, se arrodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Ô, Maria Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Ô, Liana Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sai rebola Dança Catulé, sai rodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé, ô meu Catulé Pois tá no caio, está seguro E caiu no chão, está maduro Catulé é doce como o mel E a casca, magra que só fé Ô, Liana Dança Catulé, vai dançar Dança Catulé, bate palmo Dança Catulé, sapateia Dança Catulé, sai rebola Dança Catulé, sai rodeia Dança Catulé, sai da roda Dança Catulé Muito bem, muito obrigada Esse foi o grupo Cravos e Rosas da Comunidade Quilombola Buriti do meio de São Francisco Nossa gratidão por terem trazido Isso pra esse espaço Que é a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa Nossa gratidão Nós vamos também convidar a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Shirley Miranda pra compor a mesa conosco Seja bem-vinda, Shirley Vamos registrar a presença da Comunidade Quilombola do Esperança, de Belo Oriente Eliane Coelho está aqui conosco Muito obrigada A Associação Quilombola Namastê Dilba, Daniela está aqui conosco Muito obrigada Nós vamos também registrar a presença do Fórum Mineiro de Entidades Negras integrante da Rede de Comunidades Quilombolas da Zona da Mata o Sebastião Farinhada Cadê o Sebastião? Ô Sebastião, vem pra mesa conosco Vamos colocar o Fórum Mineiro aqui também pra conversar conosco sobre esse importante tema Estou vendo aqui tem gente de Sete Lagoas presente conosco Muito obrigada Porteirinha Norte de Minas está aqui conosco Montes Claros Unaí está aqui conosco Turma Lina também tem representação muito obrigada pela presença de cada um e de cada uma Nós estamos com uma tarefa importante hoje e eu quero já combinar com todos que estão aqui com aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia com essa belíssima mesa com tanta representatividade eu quero pactuar que nós não que nós daremos sequência às discussões aqui hoje isso é o mais importante nossa tarefa aqui é iniciar a discussão sobre educação escolar quilombola na rede estadual sua organização estrutura funcionamento proposta pedagógica quadro de pessoal designação então nós iniciaremos as discussões aqui e daremos sequência com encaminhamentos com atuação da Comissão de Educação a Secretaria de Educação está aqui isso é muito importante para nós porque as políticas públicas são ali trabalhadas e precisamos dessa escuta e dessa participação desse trabalho então a tarefa nossa aqui é dar continuidade de tudo que for trazido aqui nessa audiência aquilo que for de encaminhamento junto à Secretaria aquilo que for pertinente na Comissão de Educação vocês observaram que nós ficamos um tempinho fazendo leitura e aprovando requerimentos maioria desses requerimentos são resultados da audiência de ontem que nós discutimos sobre plano de atendimento e aí uma audiência com essa escuta gera encaminhamentos que no caso da Assembleia o nome dos encaminhamentos são requerimentos tudo aqui a gente se organiza por requerimentos e audiências então daqui de tudo que nós falarmos que nós escutarmos nós vamos construir ações para o próximo período às vezes nós precisamos de ações imediatas outras de médio prazo outras de longo prazo ações que são pertinentes à Assembleia Legislativa outras que são pertinentes ao governo do estado à Secretaria de Educação ou outros órgãos nós vamos construir esse processo aqui então temos aqui amanhã toda dedicada a isso às vezes a gente vai um pouquinho para o início da tarde também não tem problema temos que ter condições de fazer um excelente debate e dar continuidade eu pediria pela representatividade da nossa mesa se nós pudéssemos ter falas um pouquinho mais sintéticas até uns cinco minutos cada intervenção de modo que cada um traga suas contribuições principais nós vamos ouvir as pessoas que estão aqui essa é a riqueza da audiência pública termos convidados e termos a escuta das pessoas que vieram e com essa representatividade inclusive territorial e ao final nós fazemos os encaminhamentos daqueles que forem pertinentes a cada órgão a cada setor tudo bem? então vamos nós estamos combinando aqui cada audiência é uma dinâmica ontem nós fizemos uma dinâmica de primeiro a secretaria escutar e foi um processo longo de escuta e depois os encaminhamentos mas estou querendo propor aqui que a gente comece escutando a secretaria porque ela trouxe uma apresentação e pode ser que a apresentação dela já contenha questões que eventualmente nossos convidados trarão que já poderiam estar respondidas ou não e aí a gente tem um parâmetro também no caso da secretaria que ela está pensando como é que a gente pode trabalhar e no que não estiver lá nós temos uma grande representatividade de mesa aqui para que a gente possa fazer os encaminhamentos então nós vamos começar com a Yara considerando que a Yara considerando que a Yara vai trazer uma apresentação com todo esse conteúdo uns dez minutos Yara para você trazer tudo para que nós possamos então fazer as discussões então a palavra é sua Yara para que você traga as contribuições da secretária da secretaria de estado da educação bom dia a todas e todos eu cumprimento a deputada Beatriz Serqueira presidente dessa comissão professor Betão e em nome da Beatriz cumprimento toda a mesa mas faço um destaque aqui para a Cleide Hilda nessa mesa professora Ângela e todas as comunidades quilombolas aqui presentes principalmente servidores da secretaria de estado de educação professores educadores educadoras que é para quem na verdade eu vou falar aqui agora eu trago as considerações também da secretária Júlia Santana secretária de estado de educação que hoje em uma outra agenda impossibilitou de fato estar aqui presente mas fizemos duas reuniões duas reuniões assertivas que na verdade que na verdade delimitou o que eu trouxe para apresentação de vocês eu acho que grande maioria de vocês sabem que eu estava à frente dessa pasta das modalidades especiais de ensino tanto educação quilombola quanto educação indígena educação do campo na gestão passada e para esta gestão eu enquanto servidora técnica da secretaria de estado de educação agora na assessoria da subsecretaria de desenvolvimento da educação básica tenho uma obrigação uma atribuição a mais que é de acompanhar de perto os desdobramentos da educação nas modalidades especiais de ensino então é como se fosse uma assessoria para que políticas públicas desenvolvidas marcos legais regulatórios e o próprio funcionamento pedagógico dessas escolas se mantivessem uma vez que a gente construiu de forma muito sólida grupos de trabalho que aí demandaram realização de diretrizes específicas para a educação quilombola então nesse sentido o que eu trago aqui hoje para vocês é um desdobramento daquilo que a gente já vinha construindo juntos enquanto grupo de trabalho quilombola mas mais do que isso é reafirmar na verdade que na perspectiva do direito de uma educação específica para as comunidades quilombolas e indígenas mas aqui hoje falando especificamente da educação quilombola basicamente tudo que a gente conquistou até o momento permanece uma vez que a gente conseguiu e aí eu falo a gente porque nós construímos isso muito junto de perto porque nós conseguimos apresentar resultados positivos e resultados palpáveis então diante disso os argumentos que a gente apresentou para a continuidade desse trabalho foi exatamente o sucesso que alcançamos lá na escola lá no chão de escola então eu gostaria que a gente apresentasse aqui um pouquinho para vocês para a gente ir refletindo um pouco e basicamente o que Beatriz disse o que não estiver ainda contemplado é de fato um momento importante que hoje para que a gente organize em itens para que eu possa na verdade levar isso de volta ao gabinete e a gente fazer os ajustes necessários mas vamos lá primeiro que a educação escolar quilombola destina-se ao atendimento específico das populações quilombolas rurais e urbanas então nós temos quilombos aí tanto em áreas rurais como quilombos em áreas urbanas mas temos também quilombos numa outra categoria que é o que a gente considera na secretária de estado de educação como rururbanos esse rururbanos eles estão aí numa transição são aquelas escolas na verdade que muitas vezes ainda não estão cadastradas lá no nosso sistema como escola estadual quilombola mas que atende a 50% mais um de estudantes quilombolas então para nós pedagogicamente e de acordo com a diretriz estadual quilombola que nós construímos juntos a gente tem a prerrogativa de que nessa escola mesmo não sendo ainda cadastrada como quilombola o tratamento pedagógico e o funcionamento dessa escola também deve se dar no âmbito quilombola essa é uma determinação pode passar por favor pode passar e aí o que a gente tem como princípio tanto para as diretrizes estaduais só uma uma observação anterior a construção das diretrizes que nós temos hoje que é o nosso documento macro regulatório que é uma diretriz estadual ela foi muito discutida no grupo de trabalho quilombola que nós instituímos e este grupo na verdade levantou como base os seguintes princípios então basicamente para todas as organizações marcos legais designação de professor tratamento no que tange as especificidades de material didático o próprio projeto político-pedagógico dessas escolas eles precisam se pautar nesses princípios que são memória coletiva línguas remanescentes marcos civilizatórios práticas culturais tecnologias e formas de produção do trabalho acervos e repertórios orais festejos usos tradições e demais elementos que conformam o patrimônio cultural das comunidades quilombolas mineiras há de se ressaltar que nós temos especificidades e temos na verdade uma diversidade aí dentro do que a gente chama de diferença essa diferença sempre precisa ser respeitada porque a gente vai ter situações diferenciadas de um quilombo para o outro de uma escola para a outra então por mais que a gente tenha uma diretriz única detalhes específicos de cada comunidade de cada escola é garantido e é resguardado quando da realização do projeto político-pedagógico de cada escola então quando o diretor junto com a sua comunidade organiza o seu projeto político-pedagógico ele tem uma diretriz mas ele tem uma autonomia para a organização da sua escola pode passar por favor continuando então nos princípios territorialidade que é na verdade um dos princípios mais caros para a gente superação do racismo institucional é uma outra pauta importante participação das lideranças articulação entre ciência e saberes tradicionais interface com educação escolar indígena e do campo nós temos muitas escolas vizinhas das escolas quilombolas que são indígenas e campesinos e são escolas que precisam articular-se pedagogicamente eleição de diretor por resolução específica eu acho que aqui a gente começa falando de um grande avanço que nós tivemos na educação escolar quilombola no nosso estado que é de fato a manutenção a garantia de quem faz a gestão das escolas quilombolas deve ser um quilombola esse grande avanço é o que a gente percebe hoje inclusive em resultados educacionais nas comunidades e escolas que a gente conseguiu de fato ter um diretor ou diretora quilombola a gente percebe que em termos pedagógicos o avanço dessas escolas desses estudantes principalmente ele é gritante ele sai de um número às vezes de um de menos um para três positivo então no que tange avaliação organização frequência permanência é um dado importantíssimo que na verdade elevou a confirmação da permanência dessa resolução para prioritariamente preferencialmente ter na gestão dessas escolas quilombolas uma outra informação importante é nós éramos muito carentes com relação a material didático pedagógico para essas escolas vínhamos recebíamos muitos paradidáticos hoje a gente tem um leque de possibilidades mas ainda assim dificilmente conversava com a realidade local das comunidades a nossa intenção esse ano é conversar um pouco melhor com a comissão que vamos instituir com a missão permanente da educação quilombola para que os cadernos e orientações pedagógicas sejam elaborados por este grupo e aí eu fico muito feliz de ter aqui professora Shirley Miranda da Universidade Federal de Minas Gerais que é uma lutadora também acompanha muito de perto os trabalhos nas comunidades quilombolas que na verdade aí uma ideia de uma parceria professora Shirley para que a gente possa de fato materializar esse nosso desejo um outro ponto nós tínhamos o GT como eu disse para vocês mas o GT ele tem uma característica muito específica ele tem uma temporalidade para funcionar ele fez aquela entrega ele é extinto agora nosso passo é a nomeação dessa comissão permanente da educação escolar quilombola nós já demos um primeiro passo e aí eu estou aqui com a Nayane que é a coordenadora lá na Secretaria de Estado de Educação da coordenadora da área da educação escolar quilombola indígena levanta a mão aí Nayane e o Rui também que são os dois técnicos que acompanham isso de perto nós já temos lá no nosso sistema toda a minuta dessa composição pronta nós temos aí duas parcerias importantes que é com a federação no golo com a federação quilombola e também com as SREs as 47 regionais de ensino que a partir daí indicam essas lideranças que obrigatoriamente a gente tem que estar vinculada à escola podendo ser designado ou efetivo essa indicação da regional de ensino precisa ser validada pela associação comunitária daquela comunidade e validada também pela federação no golo validou essas lideranças o que a gente deseja é que a gente tenha uma representatividade de todo o estado de Minas Gerais e será com esta comissão que a gente vai conduzir todo o trabalho da educação escolar quilombola então para a confecção dos cadernos para a criação de resolução para a melhoria nas diretrizes toda a organização da educação escolar quilombola sempre validada com essa comissão a gente está um pouco com uma certa urgência né Naiane dessa publicação que a gente entra agora num período de inscrições para as designações de 2020 e é um processo na verdade que a gente conta muito com a colaboração de cada associação das comunidades mais a federação então é um momento na verdade que se essa comissão já estiver instituída vai facilitar muito o nosso trabalho e garantir de fato o preferencialmente quilombola nas salas de aula também nas nossas escolas quilombolas pode passar por favor pode passar pode passar um outro dado importante que é uma observação que a gente fez há bem pouco tempo que era necessário identificar e trabalhar com os estudantes quilombolas em escolas comuns o que eu estou chamando de escolas comuns são aqueles casos que eu falei de quilombos num estágio do território rururbano onde a escola ainda não se cadastrou ou não se reconheceu como quilombola mas eu tenho ali matrículas garantidas de 50% mais um de estudantes de territórios quilombolas às vezes essa escola nesse território atende a vários quilombos e aí nesse sentido a gente perdia o tratamento específico com essa escola também então se eu tenho 50% que não é quilombola mas eu tenho 50% mais um que se declarou lá na matrícula como sendo a gente garante essa especificidade com a diretriz que a gente criou então essa escola também passa a ser instituída como uma escola quilombola como uma escola quilombola que não necessariamente precisa ter um diretor quilombola ou um professor quilombola entendam a diferença é isso que eu quero demarcar mas o trato pedagógico obrigatoriamente tem que se dar no espectro de uma educação quilombola agora agora se essa escola com o passar do tempo começa a receber um número de matrículas maior que 50% mais um e aquele diretor e aquela comunidade entende que ela já pode ou deve se tornar uma escola quilombola no nosso sistema é junto com a comunidade que eles vão decidir isso basta encaminhar as assinaturas o de acordo das lideranças das comunidades dos professores daquela escola e a gente inicia um processo de construção identitária para aquela escola que aí a gente cadastra ela no nosso sistema como sendo uma escola quilombola aí todo o trato designação eleição de diretores passa a configurar como as demais escolas cadastradas compreendido isso gente pode passar por favor hoje nós temos no estado 45 unidades escolares quilombolas 30 escolas em sede e mais 15 anexos ou seja 15 salas ou 15 turmas não mais 15 salas ou mais 15 endereços anexos a essas escolas nós estamos espalhados em Minas Gerais em 11 superintendências regionais de ensino e aí a gente tem ali dessas 30 escolas 29 ofertam educação integral integrada e a nossa intenção é que as 30 ofertem educação integral integrada 16 escolas dessas estão em áreas rurais e 14 em área urbana e aí a SRE de Januária né a superintendência regional de Januária é a que requer maior atenção da Secretaria de Estado de Educação porque ela concentra o maior número de escolas quilombolas então é a regional de ensino prioritária em que a gente na verdade acompanha um pouco mais de perto né e aí o desenho agora justamente uma agenda de reuniões com um pouco mais de rigor um pouco mais vezes no ano para que a gente acompanhe um pouco mais de perto essa regional de ensino pode passar por favor ao todo então nós temos hoje matriculados na rede 7.252 estudantes declarados quilombolas contemplando aí todos os níveis de ensino fundamental médio do EJA e normal né o curso magistério a nossa intenção esse ano principalmente depois da organização do currículo referência de Minas Gerais é instituir os cursos de formação técnica para isso eu ainda preciso da constituição da comissão porque nós fizemos um levantamento no que tange a mercado no que tange a necessidade de cursos técnicos mas o que a gente precisa fazer é ouvir as comunidades para ver quais são as demandas de vocês para cursos técnicos para que posterior a isso a gente autorize a realização desses cursos nessas escolas ok pode passar por favor pode passar basicamente isso aí é só para a gente situar o mapa onde é que a gente está localizado em termos de escolas quilombolas pode passar essas são as relações a relação das escolas oficialmente cadastradas como quilombolas mas como eu disse para vocês a gente tem um número que é muito maior naquela condição de de ruro urbano pode passar por favor e hoje é o nosso consolidado na verdade de cargos como é que estamos hoje relacionados aquelas escolas cadastradas como quilombolas eu tenho ali ó ASB 390 servidores designados ATB 126 especialista educação básica 46 e professores 1290 isso com total então de servidores designados 1852 no quadro de efetivos que é um número que eu acho que a gente pode melhorar um pouco mais e aí é um trabalho que a gente vai fazendo inclusive com as comunidades e associações que é a ATB 48 especialistas 44 professor 526 apenas com total então de 618 professores efetivos ou seja a gente precisa é melhorar aquele número de efetivos porque se a gente está trabalhando com uma resolução uma designação que pleiteia o preferencialmente quilombola mas a gente já garante que esse concursado quilombola alcance aquele lugar de efetivo exercício nas escolas quilombolas para a gente é um ganho muito grande mas nós sabemos que historicamente o nosso direito à educação foi muito tempo negado nós sabemos e eu falo isso do meu lugar de fala aqui enquanto mulher negra não estou falando aqui enquanto assessoria da Secretaria de Estado de Educação falando do meu lugar de fala mesmo enquanto mulher negra o direito à educação o acesso à educação a permanência à educação é um trabalho historicamente destituído é agora na verdade que a gente vem construindo esse processo esse número é um número bom razoavelmente bom é mas a gente tem condição de melhorar esse número porque para mim é muito melhor trabalhar com a prerrogativa de nomeação de servidores quilombolas nas escolas do que trabalhar numa resolução para garantir a designação a título precário de servidores quilombolas pode passar por favor só para a gente retomar mas eu sei que a grande maioria educadores vocês sabem disso legalmente nós garantimos uma per capita dobrada para essas escolas quilombolas garantido aí o que estava lá na resolução do Conselho Nacional de Educação no seu artigo 12 então todas as escolas estaduais quilombolas já recebem uma per capita dobrada a educação infantil hoje diferente das escolas indígenas ela é ofertada pelo município a gente tem cerca de 198 escolas municipais quilombolas e aí a gente está agora com um trabalho nós já mapeamos essas escolas de fazer um trabalho de modo que eles acompanham as nossas diretrizes estaduais para ter um fluxo e um alinhamento didático e pedagógico de modo que quando o estudante sair da rede municipal ia adentrar para a rede estadual siga na verdade o mesmo fluxo de aprendizado mesmo porque o estudante quilombola lá do normal do magistério ele hoje está atuando é na rede municipal então esse fluxo de atendimento de estudantes mas também de profissionalização dos nossos estudantes do magistério é muito importante para a gente também pode passar por favor então até hoje na verdade até outubro de 2019 o valor repassado para as escolas quilombola gira em torno de dois milhões quase três milhões de reais e aí nesse recurso a gente está falando de manutenção das escolas recurso para manutenção atender alimentação atender o tempo integral e também atendimento educacional especializado pode passar por favor esses são os marcos federais que a gente continua trabalhando com eles pode passar esses são os estaduais grande maioria deles nós construímos juntos e eu falo nós porque eu fazia parte desse grupo de trabalho que foi instituído está aqui na plateia Isaías que era um participante desse grupo de trabalho então a grande maioria desses marcos legais nós fizemos a várias mãos pode passar por favor e aí eu acho que é hoje o nosso papo mais sério a designação o que muda absolutamente nada o que nós garantimos como preferencialmente permanece a única diferença é que fazíamos resoluções separadas distintas uma para as escolas comuns uma para a escola quilombola uma para a escola indígena para que isso hoje a gente vai fazer uma resolução única e nessa resolução terá os artigos que diz respeito a modalidade ensino quilombola e lá estará todas as prerrogativas de direito que a gente já tinha garantido nesta resolução é um outro ponto importante vocês devem se recordar nós ainda não tínhamos conseguido garantir o quesito preferencialmente para os professores de apoio para a educação especial palmas palmas isso mesmo desta vez para esta resolução já estará contemplado tá já era um desenho nós tínhamos inclusive que levantar o número de profissionais para ver se de fato a gente tinha profissional quilombola para atender essas especificidades né das pessoas com deficiência mas de toda forma a gente conseguiu bancar isso e a secretária Júlia achou extremamente legítimo que vocês também ocupem esse lugar de atendimento educacional especializado um outro ponto é a resolução a diretriz eu acho que é um documento que vocês precisam anotar baixar dar uma lida de novo né é um documento que às vezes fica muito guardadinho no que tange aos gabinetes mas é importante que vocês leiam se atualizem para 2020 ele não tem mudança mas as diretrizes que a resolução 3.658 é um documento importante e validado por todos vocês então é um documento que todo mundo tem que estar com ele na ponta da língua inclusive durante o período de designação na conversa com o diretor da escola do especialista né porque na verdade ele levanta ali uma série de possibilidades de avanço na educação e de avanço principalmente no que tange ao pedagógico dessas escolas é muito importante que a gente se atente a eles estou finalizando viu Betão pode passar por favor e outra coisa emitíamos né ou possibilitávamos a emissão de três declarações lembram esse critério de emitir três declarações acabava hierarquizando essas declarações o que que a gente está fazendo esse ano é uma declaração se é autodeclaração e se na verdade a associação comunitária como liderança daquele lugar emite a declaração para vocês não tem que hierarquizar essas declarações então é uma única declaração com possibilidades para vocês explicarem é do quilombo onde a escola está situada ok não é daquele quilombo é do outro quilombo mas que atende aquela escola marca com x mas isso não vai hierarquizar vocês né o que na verdade continua hierarquizando é tempo de serviço que é o que vocês já sabem é se o candidato é concursado que isso aí está lá na prerrogativa da lei a gente não consegue mudar isso mas quando chegar no quesito quilombola é quilombola né então essa declaração única vai facilitar também o nosso trabalho e a efetivação do direito de vocês nesses lugares pode passar por favor a gente já falou sobre isso então eu acho que eu já oi ah tá eu não contemplei ali educação inteira não contemplei sim é professor de apoio mas eu disse que vinte e nove escolas nossas hoje tem educação integral integrada eu quero chegar no número de 30 olha que eu chegar nesse número de 30 para 2020 a mesma prerrogativa do professor de apoio teremos também na educação integral integrada é o que eu percebo é que a gente teve mais alguns avanços e aí eu vou reforçar nós tivemos mais alguns avanços porque conseguimos na verdade comprovar que uma escola de identidade quilombola onde essa identidade é legitimada pelo próprio quilombola atuando nesse espaço a gente garante uma aprendizagem uma permanência de qualidade e um resultado educacional efetivo a gente comprovou isso então diante disso todas aquelas janelas que estavam abertas a gente acabou conseguindo concluir é isso eu agradeço a oportunidade obrigado obrigada a gente a Bia está participando de uma outra comissão nesse momento então assumo os trabalhos aqui da mesa queria registrar aqui além da presença do deputado Jean Freire depois passar a palavra também a Lucimar de Lourdes do quilômetro dos Belisar de Simonésia não é isso? e do Fórum Mineiro de Entidades Negras nós não temos aqui uma eu vou seguir pela ordem aqui da TV aqui que seria então Wendel Marcelino de Lima coordenador da ONG Vale dos Quilombos para fazer uso da palavra nós tínhamos destinado um tempo maior aqui para a Iara para poder estar explicando mas havia sido combinado aqui em torno de cinco seis minutos se precisar de mais algum tempo você me avisa tá bom? tudo bem ok obrigado deputado bom dia mesa cumprimentar todos e a todas é um prazer de estar aqui e é um momento histórico né? a gente fez parte da primeira mesa da resolução e agora a gente fazendo parte dessa outra meu nome é Wendel já foi citado sou do Vale dos Quilombos coordenador da educação Quilombola do Vale estou aqui para ajudar a construir né? novas políticas novos rumos para a nossa educação eu queria citar alguns pontos que eu acho interessante a respeito da fala da Iara é que nossos avanços pela nossa resolução tem caminhado bastante mas eu vejo alguns pontos que a gente tem que que ser cruciais para nos garantir na verdade a gente tem um um estado né? de maneira é hoje complexa inchado né? nas suas questões das suas políticas educacionais e um dos pontos que eu queria colocar é sobre a resolução a resolução ela tem feito um trabalho bastante claro sobre as diretrizes curriculares nacionais né? e um dos pontos que me chama atenção que isso já acontece há 20 anos né? a nossa resolução dentro desse processo todo só que nós temos muitos entraves na parte mecânica dos nossos quilombos né? quando se diz lá a gente tem uma confusão ainda sobre o que é declaração e enfim a gente está com vários problemas nesse sentido mas nada que a gente possa organizar e avançar foi citado alguns alguns momentos de já falando da declaração aí mas o que eu quero dizer com isso nós precisamos avançar mais nesse processo eu acredito mais num projeto de lei de maneira mais ampla na área de educação escolar quilombola eu sou muito ousado a pensar nesse sentido por quê? porque a resolução todo ano a gente tem que ficar essa modificação e às vezes a gente perde muito tempo esse ano foi citado vários problemas tem muita gente com alguns problemas de processos judiciais enfrentando presidentes de associação nesse âmbito a nossa diretora aqui do colégio né da comunidade agical o presidente dela está bem prejudicado com relação a isso enfrentando os projetos judiciais e temos outros também com vários problemas nesse sentido então é claramente nós temos que colocar hoje a nossa educação para ser efetiva eu sei que o processo está sendo difícil mas nada mais deputados que estão nessa mesa eu levo a isso essa provocação para que se da além do projeto de lei para essa educação para efetivar todos esses processos e também eu provoco a questão de uma comissão parlamentar desta casa para que se faça o acompanhamento dessa educação quilombola do nosso estado essa é uma das provocações outra coisa que eu queria dizer é a gente só está falando do nosso corpo profissional professor eu queria falar também a respeito dos nossos diretores enfrentamos outras batalhas esse ano com relação aos nossos diretores os diretores esse ano muitos tomaram posse do cargo e muitos eles assumiram essa pasta sem ser quilombola então a gente tem um um certo mecanismo ainda muito pesado de absorver quando se diz na mecânica da prática né dentro desse cenário eu quero dizer além do mais e além de ser duro nada é cumprido se eu chamar vocês hoje para sair nas nossas escolas para falar do processo do plano de aula de cada professor é realmente a gente tem um um certo dado um certo dado alarmante né a gente vê professores que não cumprem não está sendo como se diz fiel escudeiro nem a sua própria realidade ancestral a minha provocação é que dentro dessas demandas que se faça que se faça 80% dos planos de aula a ser cumprido por quê por quê porque realmente é isso tem que virar uma normativa porque porque não se cumpre né então é a gente vai levar esses assuntos mais adiante né no decorrer do tempo mas assim eu tô tocando nos pontos x pra poder a gente se discutir aqui né com relação a plenária ok é isso mesmo e as demais demandas a gente vai conversando além do tempo muito obrigado pelo espaço obrigado eu queria convidar aqui a lucimar fazer parte da mesa que lá do quilombo dos belisários né simonésia registrar aqui que eu acho que eu tô entendendo a presença do parlamento jovem de sete lagoas é isso mesmo sejam bem vindos então sentar aqui nós vamos antes de passar a palavra para a Ângela Maria da Silva que é coordenadora nacional do movimento negro unificado é deputado Jean Freire tô pedindo a palavra aqui porque ele ainda precisa passar em outras comissões deputado muito obrigado deputado Betão cumprimento a todas os companheiros e companheiras da mesa mas principalmente me permita dispensar citar nomes pra cumprimentar a todos vocês que é o motivo que nós estamos aqui um bom dia a todos e todas tá fraco bom dia bom dia pessoal eu pedi o companheiro Betão pra eu fazer uso da palavra porque assim como a deputada Beatriz ela tá na audiência agora na comissão das mulheres e eu tenho que passar lá também eu sou da comissão das mulheres depois tem que passar na comissão meio ambiente depois temos uma reunião com promotoria pra discutir questões da criança e da adolescente ou seja nós temos que ir em vários locais praticamente ao mesmo tempo então vocês me permitam me me perdoe que eu vou fazer a minha fala e vou ter que sair primeiro eu gostaria de lembrar e falar aqui repetir uma fala que a deputada Beatriz fez ontem aqui no momento que nós estávamos recebendo é os companheiros da festa do divino de turmalina que mostrava uma cultura viva maravilhosa a Beatriz disse que ontem eles alegraram o nosso dia tornou o nosso dia mais bonito que a gente fica aqui dentro foi essas as palavras que ela usou luz acesa o dia inteiro não dá nem muitas vezes não dá pra saber se é noite ou dia e determinadas audiências deixam o nosso dia mais feliz eu agora fiquei sem saber em qual audiência ir primeiro mas eu acho que eu fiz a escolha certa o nosso povo me permita falar o nosso povo nosso mandato tem uma assessoria quilombola e que trabalha bastante a questão quilombola no vale do Jequichon e no vale do Mucuri o nosso povo expressa de várias maneiras o nosso povo expressa na fala o nosso povo expressa nos tambores o nosso povo expressa no sorriso na tristeza no canto na dança e na roupa de vocês muito obrigado por essa belíssima presença só de olhar para um quilombola uma quilombola só de ir a uma comunidade quilombola os nossos dias se faz mais felizes por mais que ali por mais que ali às vezes a gente vê um sofrimento uma perseguição né não dá pra esquecer uma fala daquele daquele que hoje é presidente da república que dizia que ir a um quilombo ele só via preguiçosos ir a um quilombo eles o que menos pesava pesava sete arrobas se eu não me engano que ele falou sete arrobas pesa a ignorância dele isso pesa sete arrobas então me lembra nós estamos aqui discutindo educação e me lembra diz a história que certa vez um presidente americano mandou uma carta para uma tribo indígena pedindo se não poderia mandar os seus filhos para as escolas deles dos brancos que eles ali iriam aprender a ser cidadão e cidadã o chefe da tribo mandou uma carta de volta ao presidente perguntando se ele não queria mandar os brancos para as escolas indígenas que ali sim eles iam aprender a ser cidadão e cidadã então eu já visitei escolas quilombolas eu já vi toda a cadeia produtiva visitei uma escola em januária que foi modelo inclusive me parece que o diretor era o Adair e a gente a gente se encanta entrar na comunidade quilombola então minha passagem aqui deputado Betão é para colocar o nosso mandato a comissão de participação popular da qual eu sou presidente da qual agora está fazendo o processo PPAG e eu vi firme a presença dos quilombos na participação inclusive fiz questão agora no final em Araçuaí para chamar uma companheira quilombola para a mesa para discutir eu trago aqui se me permite você rápido na leitura uma manifestação da comissão das comunidades quilombolas do Vale de Equitonha a Coqui Vale a Coqui Vale em nome das comunidades quilombolas do Vale de Equitonha filiada a mesma vem por meio destas solicitar as seguintes demandas dos profissionais quilombolas da região em relação aos critérios de designação escolar quilombola estes profissionais reivindicam que sejam adotados os seguintes critérios para a designação específica das escolas de comunidade quilombola a saber ter formação profissional na área que o profissional seja morador da comunidade onde se encontra a escola quilombola ser remanescente quilombola estes critérios vem em concordância com a lei 10.639 2003 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede do ensino e obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira sendo assim entendemos que um profissional da própria comunidade tem uma preparação de vivência e pertencimento para abordar temas tão pertinentes e importantes na formação das crianças e adolescentes jovens e quilombolas anteciosamente eu deixo aqui o meu abraço a todos e todas e dizer ao poder executivo e a todos nós parlamentares se serve a todos nós se nós queremos saber quais as metas quais os planos ideais para a educação quilombola nada mais essencial do que nós sairmos dos nossos espaços e ir lá ver e perguntar a eles um beijo no coração de todos muito obrigado 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 doutor Jean se tiver isso obrigado deixar aqui a saco eu gostaria de fazer entender o nosso excelente é senhor deputado que é fazer um convite de uma presença de vocês não me diz eu gostaria de ver a mais de um diâmetro que eu acompanho o movimento nunca sou a palavra do deputado tão bonito muito obrigado eu vou pedir minha assessoria para marcar para a gente ir tá bom? muito obrigado obrigado deputado nós vamos passar a palavra então para a Ângela Maria coordenadora nacional do movimento negro unificado Ângela é boa quase boa tarde né mas é bom dia é eu começo por onde a maioria de nós descendentes de matriz africana começamos a benção aos mais velhos motumbá motumbá para quem é de motumbá e é é e é eu tomo daí porque eu não estou falando de exceção nós estamos falando de maioria eu fico feliz quando o estado apresenta a política que tem feito de uma educação inclusiva quilombola é e com o recurso que tem destinado para essa política não é um favor é reparação histórica da dívida que esse país tem de ter sequestrado continente africano mais de 20 milhões de pessoas e o dinheiro foi muito mais do que 2 milhões a gente está falando de trilhões a gente está falando de dinheiro que construiu o modelo capitalista a revolução industrial nós estamos falando de dinheiro que construiu o Brasil então portanto isso é só um minúsculo grão de areia da dívida então quando as pessoas falam mas está tendo só para quilombola eu tenho que perguntar é só para brancos e eurodescendentes que esse país funciona então é é fundamental reconhecer que nós estamos falando de política de reparação para os povos de descendência africana é a nossa beleza o nosso encanto ele não oculta o que é essa dívida mas também não oculta o que significa os territórios quilombolas é esses territórios têm duas coisas importantes para relembrar eu considero que uma parte nós diversos militantes dos movimentos negros considero que os quilombos foram campos de refugiados da guerra da escravidão não esqueçam disso brasileiros quando mulheres eram torturadas mulheres eram estrupadas dentro das cozinhas o lugar de refúgio de fuga era os quilombos também não deixem de reconhecer que esses são os territórios da generosidade porque o que o continente africano traz para cá se não nós estaríamos no poder é a generosidade da cura é o conhecimento é nesses territórios que está o testemunho de que o que trouxeram do continente africano não foi uma mera escolha de mão de obra com força foi conhecimento e esse conhecimento está plasmado ali trouxeram do continente africano primeiro trouxeram quem sabia produzir agricultura tropical o arroz é africano o quiabo é africano o giló é africano então nós estamos falando que houve uma seleção econômica e eu sempre já contei isso antes não é à toa que o estado do Maranhão de 1780 até 1800 foi o maior produtor de arroz do mundo é o arroz vermelho que agora é chamado de arroz quilombola então deu sustentação econômica e política para esse país é uma coisa além de tudo trouxe conhecimento tecnológico também de engenharia conhecimento da matemática então nós estamos falando que essa educação não pode ser uma educação residual com a mesma matriz residual que acha que o conhecimento quilombola vai se limitar a ver os nossos festejos a gente gosta de festa não é? mas a gente gosta de ser pessoa que está por detrás daquela festa é reconhecer esse legado portanto nós estamos falando que o conteúdo dentro e fora dessas escolas ele tem que ser revisado a gente está literalmente já solicitando o fim desses conteúdos que estão ensinando até hoje erroneamente que a Europa é o centro do mundo o centro o berço da civilização do mundo o berço tecnológico do mundo é o continente africano essa é a nossa festa 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 e o testemunho está lá as pirâmides estão lá para deixar da gente achar que são civilizações residuais dos celtas visigotos mas também é testemunho de um novo modelo nós estamos falando que reconhecer que o paradigma que o modelo que está aí da ciência moderna do modelo de construir um saber a partir do conhecimento não nos serve e existe um outro modelo de produzir alimentos sem venenos e que são produzidos pelos descendentes de africanos e indígenas nesse país não é residual porque 70% dos alimentos produzidos no mundo vem da agricultura familiar e essa agricultura familiar se assenta nos saberes que são quilombolas que são de matriz africana é a outra coisa que eu acho fundamental é reconhecer esse saber e valorizar que esse saber precisa de um espaço territorial nessa sociedade e que não precisa ser recolonizado então sistemas de curas tradicionais como benzeção banhos chás são sistemas de curas ancestrais desses povos que não precisam ser colonizados com o nome de reiki com o nome para serem avaliados como importantes e para serem embranquecidos pelo capital então nós estamos falando que o que a gente tem por desafio a ir para frente continua sendo o primeiro desafio a gente tem que enfrentar o racismo construído dentro da sociedade que não nos encurralem que aonde os negros tem que saber e aprender é dentro das escolas quilombolas não aonde nós temos que aprender é em todas as escolas e tem que garantir o direito que o espaço de paradigma e de modelo para essa sociedade ainda existe esse espaço é territorial ele precisa de terra ele precisa de visibilidade da produção tecnológica da produção que eu falo que a produção da etnobotânica da toda a história que esse país teve foi uma história a partir de modelos que foram construídos arduamente pelos povos africanos mas uma das coisas que são chaves para a gente construir e entender que essas escolas são modelos é preciso romper com o modelo do racismo cotidiano a sociedade branca a sociedade matriz europeia vendia seres humanos classificando pelo cabelo cabelo é pelo pelo é sempre bom eu sou da área de meio ambiente então eu sempre falo pelo é sempre bom folha tem pelo animal tem pelo e ser humano tem pelo o resto é racismo e o racismo foi um instrumento fundamental em diamantina na comarca de diamantina tinha tabela de preços de cada cor cor seja quem era preto mulato descendendo estrupo da mulher negra e tudo classificado pelo cabelo o cabelo bom para vender e o cabelo ruim para vender então portanto adeus cabelo ruim ou bom porque eu não estou à venda e nós descendentes que trouxemos saber conhecimento de agricultura conhecimento de engenharia conhecimento de respeito à natureza ancestral não estamos mais para ser vendido a preço barato e aí a gente tem esse desafio porque o desafio é que há um universo encantado e esse universo encantado é de um outro modelo civilizatório esse modelo civilizatório precisa em si ser resgatado o conhecimento dos nossos pais dos nossos avós nos ensinaram um outro modelo de lidar com a natureza essa natureza é sagrada ainda existem pessoas que rezam para curar as doenças das plantas trouxemos o garimpo mas não trouxemos a mineração assassina ensinamos a garimpar para construir casas de adobe para construir o que é da nossa reprodução física mas também trouxemos algo essencial é os yorubás falam coci eu e coci orixá sem folhas sem o reino vegetal não tem orixás então nós estamos no enfrentamento em um modelo de que pode nos remeter a sociedade brasileira como um todo ainda ter uma saída planetária ou podemos continuar nessa matriz bélica que assassina pessoas que é um modelo de produção capitalista que a natureza é uma mera mercadoria o conhecimento quilombola é significativo nesse momento chave existe uma outra forma de produzir existe uma outra forma de se relacionar com a natureza os africanos trouxeram um conhecimento de engenharia da vida que procurava como levar água a grandes distâncias romanos celtas e visigotos trouxeram a engenharia da guerra agora o momento é de escolha nós já escolhemos é a partir da África e é a partir dos quilombolas que a gente tem que construir outro modelo civilizatório muito obrigada obrigada Angela vou passar a palavra agora para a Sônia Araújo integrante da rede quilombola metropolitana bom dia a todos a todas quero cumprimentar a mesa é um prazer estar aqui com vocês hoje eu vou falar um pouquinho sobre a rede quilombola da região metropolitana de Belo Horizonte nós fomos completando agora em novembro um ano de caminhada nós somos muitos quilombolas espalhados por esse estado enorme né e o desejo de estar junto de todos às vezes nos impede por essa distância né então pensando é nessa nessa distância nós começamos a encontrar para discutir um pouco é da nossa realidade e aí decidimos então fazer um um movimento de visita aos quilombos mais próximos para que a gente pudesse é conhecer a realidade de cada comunidade é ouvir os anseios as dificuldades e juntamente com a federação então a federação está junto com a gente mas o objetivo é esse mesmo é ir até o nosso próximo e partilhar com eles esse dia a dia mesmo e a partir daí a gente é tomar alguns encaminhamentos né hoje nós temos treze comunidades né eu vou citar algumas aqui o Luíses o Manzo Pinhões Mangueira Sapé Marinhos Matição Arturo Pontinha Souza Chacrinha dos Pretos Lapinha Pimentel Açudes e outros ainda que a gente não conseguiu visitar né nós esse mês a gente completa a nona visita a esses lugares vamos estar em Belo Vale lá no Chacrinha dos Pretos e qual que é a dinâmica é a gente levar mesmo é esses quilombolas para em grande roda de conversa discutir o que é nosso né e entre eles a pauta da educação o qual nós estamos falando aqui né né e aí eu quero falar disso para vocês quando a gente chega nesses lugares é nós nos identificamos como uma família só embora nós é estejamos em territórios diferentes não foge né a realidade das nossas comunidades os problemas são os mesmos os anseios são os mesmos e aí a gente é é consegue unir com a força maior de que a gente tem que buscar mesmo juntos né algo que de fato nos represente e que mude essa situação né né então o que nós estamos percebendo nós temos na maioria escolas que não estão dentro do território quilombola a maioria não tem a escola quilombola são poucos né que tem e a gente está vendo que é é ainda um descaso muito grande com relação é ao cumprimento dessa lei a gente teve avanço nós tivemos mas ainda há muito descaso com esse cumprimento dessa lei a temática quilombola ela ainda não é analisada né com cuidado que deveria ser que deveria ter sido feito né a gente tem aí é essa deficiência né principalmente onde não há a escola nós escutamos muito é é dos quilombos as crianças vão à escola quando chegam à comunidade tem que se reconstruir porque estão em constante desconstrução da sua identidade certo da sua cultura isso aqui próximo da gente dentro da região metropolitana então é essa escola que a gente quer para a gente poder nós nós temos hoje né essa discussão mas não é essa escola que a gente quer não basta só diretrizes não basta só a lei a gente tem que ir para a prática né e e não é por acaso que a gente está ouvindo e quando a gente ouve isso a gente vê que nós estamos ainda distante do que é o ideal para essa educação quilombola que a gente deve ter está claro para a gente né a importância da cultura local a importância dos saberes mas como está sendo essa interlocução dessa comunidade com essa escola isso é o mais importante que a gente tem que pensar nesse momento então a rede ela está tendo essa preocupação estamos ainda iniciando a caminhada de conhecimento dos nossos das causas nossas para que a partir dela haja encaminhamentos mas o que é claro dentro da educação é que nós ainda estamos vivendo esse descaso essa tentativa né de invisibilizar essa comunidade essas comunidades como um todo né colega ali falou da gestão e eu queria pontuar justamente isso que nós precisamos independente desse gestor ser ou não né eleito dentro da legalidade ele não pode estar distante dessa comunidade ele precisa né de estar junto com essa comunidade a escola não pode estar dentro do território mas distante de tudo que acontece né lá fora está fervulhando né do dia a dia daqueles saberes de tudo que tem dentro da comunidade é escola isolada lá dentro né isso nós ouvimos a outra coisa é a luta que a gente está presenciando das comunidades com a gestão municipal né ou mesmo estadual quer dizer a comunidade não é ouvida para nada não é ouvida então nós precisamos nos movimentar mais nesse sentido não basta só ter né decretos leis nós precisamos unir força e ir para a porta da prefeitura e vir para cá para essa casa nós precisamos mostrar nossa cara dizer não é isso que a gente quer nós temos oportunidade de dizer qual é a educação que a gente quer né então é a luta continua nós precisamos de força o grupo tem que estar mais unido é deixar o belo e ir para a prática né é o recado que eu trago da da rede tá novamente dizendo é dessa desconstrução que a gente tem presenciado na fala e também é dos constantes é das constantes vivências do racismo institucional dentro da própria escola certo é é muitos de nós professores dentro da escola não temos o direito de falar da nossa comunidade isso por uma gestão opressora né isso eu tô falando do meu quilombo esqueci de falar né só do quilombo de pinhões tô falando de todos que a gente pode visitar que será o décimo agora não é diferente a fala então tem alguma coisa que tá errada ou alguma coisa que se perdeu nesse meio aí né então que nós possamos colocar os pés no chão né é aquilo que é proveitoso a gente tem que é louvar mesmo nós temos um grande avanço mas para além disso o que tá faltando e como nós podemos fazer pra mudar essa situação é emergente é emergencial né pra que seja de fato realizado o que nós esperamos dentro dessa educação escolar quilombola proposta obrigada obrigada sônia nós vamos passar a palavra agora pra cleide cleide hilda de lima souza integrando a coordenação nacional das entidades negras cumprimentar cumprimentar aqui a mesa cumprimentar toda a plenária quilombola presente né e agradecer o convite Zé Carlos me fez através da presidente da comissão de educação da BIA e cumprimentar o Betão Betão sabe que eu sou uma pentelha né Betão eu sei eu faço eu faço eu penso eu quero saber quantos assessores negros tem nessa casa legislativa principalmente nós nós somos dez deputados aqui Então, nós vamos melhorar isso, não é, Betão? Então, gente, a Ângela, você me contemplou, porque eu pensei um pouco na minha fala, e eu quis pensar um pouco qual é o papel do movimento negro diante da luta quilombola, não só o movimento negro urbano, mas o movimento negro rural, e o que significou para que hoje, por exemplo, pudesse estar acontecendo essa audiência pública aqui. Então, eu sou uma mulher da história, sou formada em história. Tem toda uma história de luta e presença ativa do movimento negro brasileiro. Não foi por acaso que os quilombos no Brasil, no início de 2003, começou a ter visibilidade, porque até então ninguém sabia que tinha quilombo, a não ser nós, os militantes dos movimentos sociais negros, e que já denunciávamos isso, da ausência do papel do Estado, desde que nós começamos a nos organizar no final dos anos 70, sem contar os nossos ancestrais que sempre estiveram na luta. Mas, se for pensarmos no movimento mais contemporâneo, nós poderíamos dizer que a nossa luta do movimento social negro, que começa a dar visibilidade para as questões quilombolas, mulheres negras, juventudes negras, começa um pouco no início dos anos 70. E aí, o governo Lula, em 2003, ele vem com uma bagagem que o movimento negro trouxe para ele, que é dar visibilidade para esse povo, desse território que o Estado brasileiro nunca enxergou. Nunca enxergou. E aí, ele cria o Ministério de Promoção da Igualdade Racial, a CEPI, que deve ter muita gente aqui que foi até participar de conferências e tal, e é onde cria, por demanda histórica do movimento social negro, o PBQ, que é o Plano Brasil Quilombola. E as conferências, então, começaram a pautar a situação do quilombo do Brasil. E teve algumas tentativas de educação quilombola, quilombola vem ele a escrever, projetos em parcerias, mas que não avançou muito. Mas o marco que ficou legal para o movimento social negro e para as comunidades de territórios quilombolas é o Estatuto da Igualdade Racial, ainda aprovado na gestão dele, e a Lei 10.639, que eu acho que é o papel que ela vai cumprir, de quebrar esse paradigma que você fala. Porque estudar e colocar nos currículos escolares a Lei 10.639 como obrigatoriedade da história da África e a história da cultura do povo afro-brasileiro é uma quebra de paradigma. Por quê? Porque todo mundo, todas as escolas, são obrigadas a estudar como o povo negro chegou nesse território, o que ele trouxe de cultura, como ele está. Então, o estudo de uma escola quilombola, ela não pode ser, na linha que você fala, um pouco só de gueto. Ah, não vamos colocar a escola quilombola aqui, porque vamos estudar a partir da nossa história. Mas não pode ser só isso. Tem a ciência, tem a tecnologia, tem a cultura, e tem toda uma história desse povo que veio de um território africano, de um continente africano, de uma tamanha riqueza, que construiu, como disse Angela, no Egito, as pirâmides, que todo mundo acha que é branco que construiu as pirâmides do Egito. Mas não é. Então, o povo quilombola tem que saber, olha, o Egito faz parte da África. E os conhecimentos científicos, tecnológicos, vêm com esse povo dessa civilização. Por isso que a Lei 10.669 não consegue sair do papel, porque ela é uma disputa de conceito civilizatório. Não resta dúvida da importância das escolas quilombolas. Olha, eu sou uma mulher que eu tenho quase 40 anos de militância, de militância negra, neste lugar que eu falo de mulher negra, e desse lugar de mulher de periferia, e construindo sempre o combate ao racismo. No dia que essa Lei 10.669 começar a ser, de fato, ser aplicada, e aí, gente, eu sinto muito, não é com dança afro, não é com capoeira, não é com maculelê, é com leitura, é com literatura, é com ciência, é com saberes tradicionais e populares. A gente não precisará ter uma escola só quilombola. A gente poderá ter uma escola que estuda a história e a resistência do povo quilombola, porque foi um país que ficou quase quatro séculos de escravidão, e que esse povo ficou invisível. Eu não preciso ir no quilombo de Macuco, ou lá, ou em Chapada da Diamantina, no Rio de Contas, ou no Jequichonha, que eu conheço quase que a grande parte dos quilombos de lá, para contar a história do povo negro brasileiro. O Estado, gente, fechou os olhos por mais de quatro séculos e pós-abolição, cento e poucos anos, ela continuou negando os direitos desse povo. Até ontem, ontem, o quilombo de Mangueiras, cadê minha colega que estava aqui? Era invisível na história de quilombos de Minas Gerais. Aqui, do lado do 1º de maio, no Ribeiro de Abreu. A prefeitura falava, na época, era gestão do patruz. Não, a gente achou que era um povo qualquer que estava ali, uma comunidade, ou seja, uma comunidade preta, um povo qualquer, que não precisa de política pública. Então, esse Estado brasileiro deve. E, quando cria uma escola quilombola, e eu quero resgatar, que começa isso no governo Lula, em 2003, com o Plano Brasil-Quilombola, e com tudo o que aconteceu de promoção da igualdade racial nas duas gestões dele, um pouco interrompida na terceira gestão do governo Dilma, e os municípios que levaram para si a luta e a importância de construir escolas, de ter o recorte racial quilombola e indígena. Então, não veio assim, olha, vocês são bonitinhas, a gente gosta do cabelo de vocês, que é sarará crioulo, vocês têm os olhos lindos, e é certo, o estereótipo de vocês é agradável, não é nada, é disso, nós somos bonitos sim, por natureza, nós somos inteligentes sim, por natureza, nós temos história para contar para a humanidade, nós temos história de resistência, de quatro séculos de escravidão, de tudo que a professora Angela falou, e depois de cento e tantos anos, que eu nem sei mais, dessa fatídica fatídica abolição de ausência de políticas públicas, você chega no quilombo e não tem água potável, eu conheço quase o médio e o alto de Jequitonha, os quilombos todos, não tem água potável, não tinha luz até ontem, no Jequitonha ainda tinha barbeiro que traz a... Eu quero... Bom, enfim, eu sou extremamente crítica, partidária, acho que a gente não tem conduzido a questão política de forma correta, nós deixamos eleger o monstro que está destruindo, não é só o Brasil, ele compromete tudo, o Bolsonaro compromete tudo, compromete o meio ambiente com esse desastre que está acontecendo aí, da contaminação desse óleo nos oceanos, é um absurdo o que está acontecendo, gente, e outras coisas queimadas no Amazonas, é todo um conhecimento da natureza que está sendo destruído por um governo, pelo amor de Deus, então, nós temos que repensar a nossa prática, é muito lindo uma audiência pública que apresentar números positivos, e eu quero resgatar aqui que também só aconteceu esse projeto de escola quilombola na gestão da nossa queridíssima ex-secretária, estadual, Macaé Varisto, da Secretaria do Estado de Direitos Humanos, que, conjuntamente com as demais secretarias, criou o PCT, que é a Comissão de Povos e Comunidades Tradicionais, que foram criados GTs para estudar de que forma que a gente poderia trabalhar essa questão da educação quilombola, da questão da educação indígena, então, não tem nada, assim, eu não vejo nada de graça, e eu não vejo nada tão fácil, porque eu fui gestora, eu fui subsecretária de Igualdade Racial no governo Pimentel, e eu passei os quatro anos com a minha equipe brigando para ter dinheiro e caixa para fazer um censo, o que eu poderia chamar de um mapeamento de quantas comunidades quilombolas nós temos no Estado de Minas Gerais, e que não são poucas, são mais de 400, são quase 500 comunidades quilombolas em Minas Gerais, e o Estado de Minas Gerais não tem um mapa dessas comunidades, tem tudo pedacinho na educação, pedacinho na saúde, pedacinho, você entendeu? Não tem um mapa para que, a partir desse mapeamento, você possa levantar quais as políticas públicas que essa comunidade precisa, porque ela precisa de educação, ela precisa de saúde, ela precisa de cultura, ela precisa de tudo que lhe foi negado durante esses séculos todos. Então, assim, olha, não vejo que seja uma grandiosidade, é uma reparação histórica, é uma política de ação afirmativa, não passa de ser um dever do Estado cuidar desse povo, do qual sempre ele se sentiu e foi invisibilizado e não quiseram fazer reformas e não quiseram fazer nada em termos de política pública para ser resgatado. Mas prestem atenção, nós estamos numa casa que, historicamente, foi composta por brancos e brancas. Então, as leis interessam a brancos e brancos. Nós temos que mudar a cor da cara dessa escola aqui. Não dá para a gente continuar não colocando a questão racial na disputa política. Não dá, porque nós vamos ser eternamente comandados e dirigidos por quem tem uma história e cultura civilizatória diferentes do que nós acreditamos e queremos. Então, eu sou partidária mesmo, não nego, nunca neguei isso para ninguém, acho importantíssima essa audiência pública, quero parabenizar a Bia por esse momento, acho que ela está cumprindo o papel enquanto uma pessoa que veio para uma casa importante. Agora, prestem atenção, gente, nós somos 480 e poucas comunidades quilombolas em Minas Gerais. Vamos saber quantas foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares e quantas têm título de posse de terra. Uma. Então, nós temos uma briga aqui nessa casa. Nós temos uma briga aqui. Vou concluir dizendo, deputado Betão, que é preciso retomar a frente parlamentar negra que tinha nessa casa e nessa frente poder, então, aprofundar os temas e os debates necessários e eu agradeço por essa manhã de hoje tão necessária e pertinente. Obrigado, Cleide. A gente só lembrando, porque nós foi estabelecido aqui em torno de cinco minutos, podendo estender um pouquinho, porque a gente quer abrir a palavra depois para o público, entendeu? Mas eu não, pequeno lembrete. Nós vamos passar a palavra agora para Maria Catarina Labore, que é diretora do Departamento de Políticas Sociais e Diversidade da subsede do Sindhute Divinópolis e ativista da questão quilombola. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, Kimbundo Bantu. É isso que nós devemos prosseguir na nossa história. Só completando, a companheira Hilda, Cleide, não podemos esquecer do marco importante do presidente Lula, que foi o decreto 4887-2003, e nós sabemos o que passamos, não é, gente? Para conseguir ir à frente. Bem, eu sou a Maria Catarina, sou da zona da Mata de Minas, ativista, militante, tudo o que vocês pensarem, negra, atrivida, arrogante, sim. Se não formos, não vamos chegar a nada. Não vamos chegar a nada. Eu digo para vocês, eu não precisei de lei 10.669, antes que o companheiro lua assinar, porque eu me vi naquele atrevimento de direito. A lei 10.669, em todas as escolas estaduais de Divinópolis, ela acontece porque foi à frente. eu quero passar o exemplo da garra, do atrevimento, não é baixar a cabeça, não. É chegar nos escolas e falar com a supervisora. No módulo 2, hoje, o movimento quilombola, você pai, você mãe, vai chegar na sua escola e vai falar, eu quero a discussão sobre a lei. Quais ações são experimentadas? Isso que eu estou falando é fruto de luta, de construção, não precisamos de lei. Mas nós temos que ter a alma quilombola, gente. Se não tiver, não adianta. No ano 2000, eu já fazia isto. Superintendência regional de Divinópolis, seja de direito ou de esquerda, me ouve, eu chego lá com a pauta, eu chego com a pauta. Nós podemos chegar com a pauta em qualquer lugar, nesta casa, mas é preciso ter valentia. Se não for em grupo, vai sozinho, como eu fui militante independente mais de 25 anos. Cheguei agora, para o Raça Munde, Movimento Unificado Negro de Divinópolis e estou levando à construção da luta individual, que ela é muito importante. Dia 20 agora, nem sei quanto seminário ético-racional que eu vou construir em Divinópolis. Dentro da Câmara. Os conselhos municipais, a igualdade racial, Cleide Hilda, sabe o que eu estou falando? São raríssimos neste país. e disse para o procurador-geral do município, eu quero, eu quero esse conselho criado antes do dia 20 de novembro. E nós, negros e negras, queremos retomar a luta do final do século XIX. Articulação. Essa é a palavra certa. Estratégias. Então, não tem problema. Estou aqui, é banca, é tenda ético-racial na rua, lá durante um mês, comenda a consciência negra, a imprensa curva, porque nós que temos que ir à imprensa, porque eles não vão lá, não. Vocês estão vendo alguém falar em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra? Na imprensa? Não vão falar, nós temos que ir lá. Então, lá nós temos a imprensa, temos uma mantida pelo Sindhute, é só eu falar e estalar os dedos, vamos lá, vamos conversar. Enfim, gente, eu quero colocar aqui arrogância. Olha, João Cândido, agora, dia 22, mais 100 anos da Revolta da Chibata, ele mudou, mudou a cara da Marinha Brasileira, porque teve coragem, é isso que eu quero colocar aqui para vocês. Não estou chorando, estou quase chorando, mas vou aguentar. o céu avermelhado na Serra da Barriga podia ser visto de longe em Alagoas, no dia 6 de fevereiro de 1694. Era o fogo queimando o macaco, a capital do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi uma nação que tinha mais de 20 núcleos, mais de 20 mil habitantes, articulação entre brancos, pobres, índios, era todo mundo. E esse fogo tem que continuar entre a gente. Eu quero aqui dizer algumas coisas no sentido crítico, mas positivo, a senhora Iara, a questão da resolução. não vejo com bons olhos a questão da resolução única, porque nosso povo, nossa missão, nosso legado, eles exigem a contextualização educacional que precisa sentar com as bases. Quero saber qual dos nossos irmãos e irmãs foram chamados para discutir essa resolução. Será que é isso mesmo? Sra. Isaías, será que foi isso mesmo? Foi chamada a discussão? Porque a gente vê coisas que não agradam, que não estão legais na rede estadual de ensino nessa questão. Então, eu queria ver como está isso. Outra coisa, nessa mesa, deveria estar, ou pelo menos, é importante que chegue até o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artículo Nacional, porque a educação quilombola, ela faz parte, está na grá de curricular a defesa do nosso patrimônio. Então, quando eu vejo a companheira falar em Belo Vale, que eu visito muito, Museu do Escravo, Belo Vale, julgado as traças pelo IPAM, julgado, é o único museu no Brasil que tem mais, cerca de quase 4 mil peças da questão da escravidão. Nós precisamos de um turismo étnico. Eu vou falar em educação quilombola, se aqueles meninos não conhecem o sofrimento, a realidade. Eu estive lá no Chacrinho dos Pretos, a indignação total, não tem infisutura nenhuma. aí, se eu ando mais um pouco, você vai na fazenda do Barão de Paraupeba, aí o IPAM fez tudo bonitinho. Entendeu, gente? Eu vou em Diamantina, eu choro, porque nós não podemos aceitar a história de Chica da Silva colocada daquela forma, naquele museu. como mulher da ogia, vai lá visitar o museu de Chica da Silva. Eu estou querendo dizer que a nossa história, a nossa memória, ela tem que seguir avante por nossa organização. Poderia falar, e quero lamentar aqui a total ausência de muita demarcação. Estou aqui com o livro Quilombo do Campo Grande, Ladrões da História, da Cílio José Martins. foi maior do que o Quilombo dos Palmares, Centro-Oeste Mineiro, de Ibiá ao Campo Grande. Os meninos não sabem da nossa história. Fica todo, nós ficamos, ficamos toda a vida repetindo Quilombo do Palmares, Quilombo do Palmares, Quilombo do Palmares. Nós temos que exigir uma bibliografia, livros, os nossos quilombos, os nossos histórios de vocês aqui de Minas Gerais e levar para dentro das salas de aula. 20 de novembro, gente, vamos lá, o que é isso? Se é uma coisa legal que o governo precisa retomar, é os foros regionais que dialogavam com a população. Então, 324 anos de zumbi, 131 anos de uma falsa abolição da escravidão, 16 anos além da 1619, que ela não irá para frente se nós não fizermos a intervenção. E, só concluindo, que eu acho importante falar, a lei de terras, que se não fosse com o presidente Lula, lei de terras de 1850, a Lorota tomou aquilo que o negro trabalhou a vida inteira, levou 153 anos para vir este decreto. Então, quer dizer, gente, nós não podemos mais deixar que a história demore tanto. a gente ganhar alguma coisa. Então, é importante lembrar, sim, todas as leis. Eu falo de uma resolução de 2012, 124 anos depois da abolição da escravidão, 100 anos depois que a Constituição reconheceu os direitos das comunidades quilombolas, estão percebendo como o nosso tempo, é muito longo, a gente espera muito. É o recado que eu quero dar, gostaria de falar mais, mas dentro da educação nós temos que ocupar este espaço, este espaço legito da política educacional e aqui eu quero dizer que é importante mais uma vez, dentro da literatura, apropriar a nossa história, a história de cada quilombo para o aluno se ver. isso é lei 10.669 de 2003. Muito obrigada. Obrigado, Catarina. Vou passar a palavra agora para Denise de Paula Romano, que é a coordenadora Geraldo Sindhuti. Bom dia a todas e todos, cumprimentar a mesa, bom dia aos integrantes da mesa, agradecer à Comissão de Educação por sempre abrir o espaço para as nossas pautas e dar voz aos que não têm voz, muitas vezes, diante das questões que nós temos enfrentado junto ao governo do Estado. E ao governo federal, nós não podemos nos esquecer nunca de quem é o presidente da República e do que ele pensa a nosso respeito, e do que ele pensa a respeito de professores, do que ele pensa a respeito das comunidades quilombolas, do que ele pensa a respeito dos negros que não estão inseridos em comunidades quilombolas. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. Então, é importante que a gente converse sobre isso. Eu não vou me ater ao recorte histórico, porque todos os acadêmicos e os militantes que me antecederam já fizeram com muita maestria o recorte histórico a respeito da nossa condição. Então, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas questões. Primeiro, agradecer. Nós tivemos, através da nossa companheira Gilvanita, lá de Porteirinha, a organização das caravanas que vieram da região de Manga, de Januária, Matias Cardoso, Janaúba, Jaíba, Bocaiúva, Brasília de Minas, Luzilândia, São Francisco, Montes Claros, Varzelândia, e ainda temos os companheiros de Itabira também e de Santa Luzia, companheira do Quilombo de Pinhões aqui que fez a fala. E, se eu tiver esquecido de alguém, depois vocês falam da... Chapada Gaúcha. Chapada Gaúcha. Sim, região noroeste. Norte? Mas a Mirtes toda vez se fala de Chapada Gaúcha, aí eu já faço a ligação. Mirtes, noroeste, Chapada Gaúcha. Então, eu queria fazer essa observação primeiro. A questão que nós precisamos conversar. Primeiro, acho que depois a Yara podia nos dizer quando a resolução será publicada, porque essa é uma pergunta que todos estão fazendo, não só para as escolas quilombolas, mas não há nenhuma publicação do governo do Estado em relação a nenhuma resolução de designação para o ano que vem. Então, a gente está nessa expectativa. Já foram feitas várias conversas. Inclusive, nós temos uma reunião hoje com a secretária de Educação, onde esse ponto será tratado também. Mas o que a gente precisa conversar? Eu sou Denise, sou professora das séries iniciais, sou a primeira coordenadora negra que o Sindicato já teve. E eu tenho muita honra de nos representar na coordenação geral do nosso sindicato. Mas eu acho que nós precisamos extrapolar algumas conversas. Fazer a política para a escola quilombola é importante, o governo precisa fazer. Mas nós não podemos esquecer que a maioria dos nossos alunos que estão nas escolas regulares do Estado também são negros e estão excluídos dessa política. Nós não podemos esquecer que os nossos alunos que professam as religiões de matriz africana nas escolas estaduais são vítimas de violência cotidiana. Nós não podemos nos esquecer que as professoras... Inclusive, tem uma aqui que está integrando a mesa. Ela vai ter direito à fala. Acredito que ela vai abordar isso. Que as professoras que vão para a escola com o seu querer no cabelo também são vítimas de violência. que as professoras, os professores que professam as religiões de matriz africana são constantemente violados no seu direito de professar a religião que quiserem nas escolas estaduais de Minas Gerais. E não há nenhuma medida deste governo no combate a este tipo de situação, a este tipo de violência ao qual nossos alunos e nós estamos expostos. Nós não podemos... Nós não podemos tapar o sol com a peneira em algumas questões. O que nós temos vivido no último período aqui, no Estado de Minas Gerais, joga na vala comum ou joga por terra todos os avanços que foram feitos anteriormente. nós não podemos esquecer que o governador Romeu Zema concedeu um título via decreto, porque nessa casa não passou, o título de cidadã honorária para ministra dos Direitos Humanos e da Família e sei lá do que mais que é o título da ministra Dâmaras, uma ministra que é agente de aculturação de uma indígena que foi sequestrada por ela e que teve a sua identidade racial e cultural completamente destruída pela missionarização, vamos dizer assim. Então, nós precisamos discutir isso nos espaços adequados. Esse também é um espaço que a gente precisa discutir, porque é muito importante a preservação da nossa cultura através dos quilombos, mas é muito importante que a gente discuta sobre os negros que não estão inseridos nos quilombos e estão nas escolas. É o mesmo governo que está fomentando a militarização de escolas nas favelas onde a maioria são negros e levam dura da polícia todos os dias porque são negros. Então, nós precisamos ampliar a discussão em relação à política pública. para nos incluir, porque nós somos a maioria. E aí eu não vou passar pano porque eu sou a representante da categoria dos trabalhadores em educação. A nossa categoria tem contradições. A nossa categoria, mas não precisa ser criminalizada por isso. E sabe por que nós temos contradições e que nós temos dificuldades de abordar e de combater o racismo dentro das nossas escolas? porque é estrutural, porque está ligado ao patriarcado, está ligado à estrutura social do nosso país e da história do nosso país. Então, nós precisamos discutir isso no interior da nossa categoria também, porque é importante. eu não queria ter sido dura nas minhas falas, mas é importante que a gente discuta e que a gente converse sobre isso. Nós estamos sob ataque constante e nós, negros, somos os primeiros a morrer. Nós somos os primeiros a sermos mortos. Quem tem filhos negros retintos sabe do que eu estou dizendo? Quando o filho sai de casa e demora para voltar, qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Nós nunca imaginamos que o nosso filho demorou a voltar para casa porque o pneu do ônibus furou, porque ele perdeu o ônibus ou porque aconteceu alguma coisa cotidiana que pode gerar um atraso. Nós sempre pensamos o pior. Então, nós precisamos conversar sobre isso na escola, no terreiro, na igreja, em qualquer outro lugar porque eles precisam parar de nos matar. E nós fazemos essa transformação através da escola, quando a escola é através de política pública, porque a companheira Maria Catarina, que é uma militante na qual eu me inspiro, vai lá e tensiona. Nós temos 853 municípios em Minas Gerais, não temos 853 catarinas, uma em cada município. Nós precisamos que o Estado assuma o seu papel e faça a política pública para o nosso povo, que é a maioria do Estado de Minas Gerais. Então, eu queria agradecer ao espaço, dizer que eu vou ter que sair antes de terminar, porque tem uma reunião de negociação às 14 horas na Secretaria de Educação, mas eu queria dizer da minha felicidade e da felicidade dos diretores estaduais que estão aqui comigo, companheiro Múcio, companheira Mirtes, companheira Joanita, companheira Flávia de Sete Lagoas, Múcio de Turmalino, conforme a Bia já disse, a Mirtes de Unaí, de estarmos aqui junto com vocês. E o Sindhute está à disposição para fazer os debates, para fazer as devidas cobranças que precisam ser feitas ao governo do Estado de Minas Gerais e para dar voz ao nosso povo, que muitas vezes é silenciado pelos governos, pela política, pelo presidente da República, mas nós existimos e nós vamos continuar no processo de cobrança do que nós temos direito e do que nos foi negado historicamente. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Eu vou passar a palavra agora para a Macota Leciane, membro do Quilombo Manzo, e depois será o Wagner das Graças, vereador lá de Belo Oriente. Bom dia. Sou Marisa Nizinga, Macota Leciame, está meio errado aí. Sou professora da Rede Estadual de Ensino, socióloga e também coordenadora de Mulheres do Movimento Negro de Minas Gerais. E também sou a professora que foi brutalmente agredida dentro de sala pelo simples fato de ser preta e pelo simples fato de usar a minha vida. por que que hoje a gente vê dentro de sala de aula alunos negros e professores negros acuados com medo? Com medo de professar sua fé, com medo de falar quem é, porque hoje vivemos uma sociedade tão racista que não aceita nós, enquanto negros e negras, como sujeito de direito. eles esquecem que nós somos mais de 54% da população brasileira. Então, quando se fala de uma resolução linda, eu nem sabia que existia uma resolução tão bem preparada, organizada, estruturada. Eu vou tirar alguns momentos dentro de sala de aula em relação a essa resolução. Educação quilombola, como assim? Porque que hoje eu vejo aluno meu que é de alguns congados e outras coisas mais que tem vergonha de ser identificada de sala de aula. Então, como que uma educação quilombola, ela pode ser de qualidade se a sociedade como toda não nos respeita enquanto pretos e pretas que construiu de fato esse país? Como que tem uma resolução quilombola tão linda que não respeita os saberes dos mais velhos, que não respeita os nossos sagrados? Como que vai colocar um professor hoje dentro de sala de aula? Eu que saí de uma pós-graduação de história afro-brasileira, sendo mulher preta, descendente direto de zumbi dos palmares, porque que nós somos. A gente também sabe que nós descendentes estão lá dentro dos quilombos, sofrendo, não tem educação suficiente, capacidade técnica suficiente de entrar na comunidade quilombola hoje da aula. Então, quando a gente fala de educação quilombola, a primeira coisa é ter que ter treinamento, porque que eu, Marisa, Nizinga, Macota, Leciamê, mesmo sendo mulher preta e estando no meu lugar de fala, eu não tenho a capacidade que você tem de dar aula dentro do seu quilombo. Então, a gente tem que rever, a gente tem que rever, de fato, essas resoluções. Eu, enquanto socióloga, eu não gosto muito de falar de política quando ela vem de cima para baixo. O Estado, seja ele municipal, estadual e federal, tem que aprender a perguntar o que nós queremos, qual é a educação, de fato, que nós queremos dentro dos nossos espaços quilombola. Hoje, eu vejo que eu estou dentro de um espaço que é o quilombo manzo, Nizungo, Cayango, cheguei agora, porque, de fato, eu sou do terreiro. Quando eles me pedem para dar uma aula, eu não sei por que que eu tenho que vir de dentro para fora, porque, quem sabe me dar uma aula, de fato, é minha mãe, Muni Ander, porque ela é detedora do saber, ela é mestre do saber, do conhecimento popular, do conhecimento cultural que eu não tenho. Entendeu? Então, quando o Estado, o município ou o governo federal façam uma resolução, primeiro lugar, vai, de fato, no lugar de origem. Senão, isso não é resolução. E outra coisa, a partir do momento que meu aluno abaixa a cabeça quando fala da nossa história mentirosa nos livros de história, espera aí, alguma coisa está errado, alguma coisa está errado, porque, pelo que eu sei, entrou nesse país negros para ser escravizado que eram reis e rainhas. Como disse bem uma macota valdina, eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de um povo que foi escravizado nesse país. Então, a primeira coisa que eu peço quando se fala de política é nos escuta, me respeita, principalmente, respeita o meu sagrado, respeita o meu povo que estão dentro dos quilombos, que não é essa maravilha que foi mostrada para a gente, não. A gente sabe, sabemos aqui, que dentro dos quilombos não tem nada e nossos ancestrais que ali estão, que estão aqui representados através de vocês, muitos passam fome, as escolas estão caindo nos pedaços, tem escola lá que não tem condição de dar aula para os nossos alunos e tem mais, alimento não existe. Espera aí, de onde que tem tanta informação onde que nós não conhecemos de fato. Outra coisa, se nós queremos aprender mesmo enquanto professores da zona, da área urbana, traz vocês, professores de escolas quilombolas para nos ensinar. Porque, a partir do momento que a escola quilombola entrar dentro de uma escola nessa grande metrópole para nos ensinar, eu tenho certeza que a lei 10.639 vai começar a ser respeitada dentro de sala de aula. Entendeu? Então, é isso que eu deixo, que nós não nos calemos, que a gente fala, que a gente reclama, que a gente ocupa, de fato, o nosso espaço de poder, que a gente vem aqui e pede, e pede não, a gente exige, como a maioria da população brasileira, que tudo seja construído juntos. E outra coisa, se o governador, de fato, quer olhar as nossas escolas, não só quilombolas, mas as escolas conhecidas como normais, a primeira coisa que ele tem que fazer é respeitar a educação, valorizar os professores, respeitar as comunidades locais, as comunidades tradicionais, a favela, porque a favela, hoje, nas áreas urbanas, é um grande quilombo, porque lá só tem preto e pobre, aonde que a segurança pública do nosso território não pede licença para entrar, e que o nosso povo preto continua morrendo, que nossos jovens continuam morrendo, que nossas mulheres continuam sofrendo e morrendo. Então, nós temos que conversar de igual para igual. Não podemos aceitar ser um povo submisso, porque que isso os nossos ancestrais não nos ensinaram. Então, secretária, escute a gente, conversa com a gente, você, como uma mulher negra, escuta o povo quilombola, escuta as professoras negras, os professores negros, e vê, de fato, o que está acontecendo dentro das escolas. de mais a mais, eu só agradeço. Viva Zumbi! Antes de começar, gente, eu que sou de tradição de matriz africana, candobrecista, não pedi licença aos meus mais velhos, não pedi licença aos meus mais novos, mas eu peço agora licença aos meus mais velhos, licença aos meus mais novos, que meu pai, Cavum, que minha mãe, Dandalunda, o Chum, que nos traga muita sabedoria e muito amor, mas que não deixe a gente abaixar a cabeça nunca para o opressor. Muito obrigada. Obrigado, Macota. Eu vou passar a palavra agora para o Wagner das Graças, que é vereador lá de Belo Oriente. Vou precisar de um lugarzinho aqui na frente. Obrigado, Macota. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero aqui cumprimentar o deputado Betão, em nome do deputado Betão, em nome do deputado, eu cumprimento todos aqui da mesa. Eu sou, estou vereador no município de Belo Oriente. Lá em Belo Oriente, nós temos uma comunidade quilombola. Dentro dessa comunidade, nós temos uma escola quilombola, a nossa comunidade tem 263 residências, nós temos uma escola quilombola lá, e qual, no passado, foi tirado o direito dos alunos do sexto ao nono ano de estar estudando na escola dentro da sua comunidade. eu, como parlamentar, lá no meu município, fui buscar a oportunidade de trazer o reconhecimento quilombola até essa comunidade, porque ela foi reconhecida dia 9 de novembro do ano passado, está fazendo um ano, a nossa comunidade foi reconhecida. E já tinha tirado esse direito desses alunos. Então, como parlamentar, eu busco aqui, junto ao deputado, junto à comissão de educação, o apoio para a gente levar esse direito a essa comunidade de ter os seus alunos estudando dentro da própria comunidade, que é um trabalho que nós temos que fazer no município, e tenho certeza que no município de vocês também deve ter algum direito sendo tirado. Então, como eu fiz a minha campanha falando em lutar em busca do direito, eu acho que esse é um direito da comunidade, os remanescentes quilombolas da comunidade do Esperança, de Belo Oriente, que está ali representado pela Eliane e pela Irene, grande parceira, e também quero falar para a nobre colega ali que falou de assessoria negra. Eu tenho um assessor dessa comunidade que faz um brilhante trabalho junto às comunidades, buscando informações, trazendo até o vereador as informações que eu vou encaminhando, os ofícios até o prefeito, e quero aqui, junto a vocês, deputado, essa comissão, fazer aqui um apelo para a gente poder estar dando esse direito a essa comunidade de ter os seus alunos estudando dentro da comunidade. Também quero aqui parabenizar a Comissão de Educação pelo brilhante trabalho, entendo que os outros parlamentares não puderam ficar até o final, porque também faz parte de outras comissões. Quando a gente está no trabalho lá na Câmara, também nos municípios, acontece isso, às vezes a gente está no trabalho em uma comissão e já tem outra comissão também em outro trabalho. Então, a gente tem essa ausência aí e gostaria também até de explicar para vocês que ocorre isso aí não é por conta do parlamentar, não, é a necessidade do trabalho mesmo que leva até isso. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, Wagner, está anotado o seu pedido, a sua ideia. Depois vai se transformar em requerimentos. Vou passar a palavra agora para o Jonathan, Jonathan, do Santos Ferreira, professor, vice-diretor da comunidade quilombola do Capoeirão. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade. Hoje eu estou o vice-diretor da Escola Estadual Professora Maciana Magalhães em Itabira. Eu sou oriundo de comunidade quilombola, com muito orgulho. Estamos aqui para representar duas comunidades da cidade de Itabira, a comunidade do Capoeirão e a comunidade do Morro Santo Antônio. Então, são comunidades que não têm escolas quilombolas assentadas nos seus territórios e esses alunos são atendidos em escolas consideradas regulares. O que nós vamos destacar aqui hoje nessa fala é em relação à negligência das políticas públicas em relação ao atendimento a esses alunos. Não se pode contentar com dia 13 ou dia 20 de novembro para falar da Lei 10.679, que é o que nós temos vivenciado de grande maneira. Então, assim, pensando nesse aspecto, o que nós temos comum aqui nessa casa hoje? A nossa luta é a mesma. Nós estamos discutindo sobre o currículo. Quem é esse que pensa o currículo? Somos nós, mas, de fato, temos nós, temos esse? É um levantamento que temos que colocar aqui, nessa casa. Bom, no ano de 2016, foi realizado um estudo por mim, na comunidade de Itabira, em relação ao panorama situacional das comunidades quilombolas. O que nós destacamos lá? A evasão escolar, constante, o fracasso escolar e a falta de preparo dos professores que atendem alunos nessas comunidades regulares. Então, estamos lidando com alunos de comunidades quilombolas e nem sabemos que se trata da Lei 10.000 e muito menos uma escola quilombola, porque a nossa prática, a nossa vivência, está fora do nosso território. Já foi colocado aqui nessa mesa, precisamos visitar, vivenciar as nossas ancestralidades. Quem é um aluno quilombola? Foi colocado aqui a questão das matrizes africanas. O fracasso, o insucesso escolar, a invisibilidade. São aspectos que estão aí ainda pertinentes ao currículo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, o que nós destacamos também? Talvez comum de outras comunidades, o alto índice de falta dos alunos em dias chuvosos, o transporte escolar. Exatamente. a evasão escolar, principalmente a partir do nono ano do ensino fundamental. Na minha comunidade, por exemplo, os alunos estudavam até o nono ano e depois não tinham convênio com o transporte. Para onde esses alunos vão? Depois. O fracasso escolar, a falta de transporte escolar para o ensino médio, a alimentação que não é repensada, a negligência da aplicabilidade da Lei 10.639 e do parecer 16 de 2002, que trata das diretrizes para a organização da cultura escolar quilombola. O PPP da escola, totalmente desatualizado e não conta com as nossas realidades. A discrepância entre a prática didático-pedagógica e o contexto social dos alunos remanescentes. Nossa lei orgânica do município, por se tratar de alunos quilombolas, não contempla essas questões. Então, a Itabira também está negligenciando nesse aspecto. Nós criamos, então, algumas estratégias como movimentos sociais e, graças à diretoria da promoção da igualdade racial, alguns aspectos para avançar. Criamos, então, o plano de implementação da Lei 10.639 e a Lei 11.645 para tratar essas questões. O projeto Educando Itabira Sem Racismo, parcerias entre escolas que desenvolvem projetos voltados à cultura afro. Talvez seja o momento do Estado começar a mapear essas escolas que, de fato, já aceitam essas questões e colocam em pauta em sala de aula. O que nós trazemos aqui como reivindicações? A melhoria no transporte escolar, a manutenção das estradas de terra de acesso às comunidades, a inclusão da educação escolar quilombola na legislação municipal, a criação de escola quilombola com profissionais devidamente qualificados, a elaboração dos cardápios diferenciados, trazendo, de modo geral, as nossas realidades, o calendário escolar adaptado à realidade dos alunos oriundos das comunidades quilombolas, a melhoria dos critérios da escolha do livro didático. É uma questão fundamental. A formação continuada dos professores com a missão de certificado a contar pontos nos processos de designação na rede pública e municipal de ensino de educação. Bom, essas são as questões que nós colocamos aqui em pauta e agradeço a oportunidade de estar nessa casa hoje discutindo essas questões que são pertinentes. Obrigado. Obrigado, Jonathan. eu vou passar a palavra agora para a Shirley Pariscine Miranda, professora do colegiado do curso de licensatura intercultural indígena na Faculdade de Educação da UFMG. Bom dia a todas as pessoas. Queria começar dizendo da minha alegria por fazer parte desse momento e da minha alegria por rever tantas pessoas. Muita gente aqui já conhecia do trabalho que a gente vem fazendo e é uma alegria reencontrar. E queria também fazer uma saudação especial a quem vem mais de longe. Eu sei que tem gente que saiu, que viajou a noite toda e há um esforço grande para estar aqui. Eu acho que a gente tem que honrar muito essas presenças, não desconhecendo as outras pessoas que vieram de mais perto, mas a gente sabe o que é pegar uma estrada e rodar mais de 12 horas e já tendo deslocado antes de outros lugares, pegar balsa. Então, eu queria fazer uma menção a isso e dizer o tanto que isso, para nós, é uma alegria as pessoas virem até aqui para participar desse encontro. Eu acho que o Jonathan já trouxe aqui uma pauta que é bastante robusta e com a qual a gente deve ter bastante atenção. Eu queria destacar só algumas coisas que eu acho que são importantes a partir do trabalho que a gente tem feito, das pesquisas que a gente tem traçado e da nossa tentativa de colaborar na construção da educação escolar quilombola como educação escolar diferenciada. Acho que o primeiro aspecto, já foi bastante tratado aqui, sobretudo pela Ângela e pela Cleide Hilda, é o reconhecimento das comunidades quilombolas como grupo formador da sociedade brasileira. Eu acho que isso, e que está garantido em Constituição, que é a lei maior, não deve nunca ser perdido de vista. Embora a legislação não seja sequencialmente cumprida e sempre cumprida, é fundamental que a gente tenha uma legislação, um marco legal que vá à frente das questões que nós temos, que se ele estiver atrás a gente não avança. Então, é importante que ele esteja à frente e é importante que, estando à frente, a gente sempre faça referência a isso. Não é, isso diz para a gente de uma tarefa que esse Estado tenha pela frente, que é de garantir que esse grupo formador de fato seja reconhecido e reconhecido em todas as normativas, sobretudo da educação. Nós temos um marco jurídico que é já bastante robusto. Além da Constituição, já foi citado aqui o decreto 4887, que é importantíssimo, as diretrizes da educação escolar quilombola, tanto as nacional quanto a estadual. E eu queria ressaltar a Convenção 169 da OIT, que é a convenção que determina que todas essas políticas devem ser feitas com a consulta pública informada às comunidades. Então, esse marco, ele é muito importante de fazer parte de toda a legislação que é regulamentada. É preciso sempre criar um espaço, sempre colocar um espaço para dizer, de maneira muito explícita, qual é o tipo de consulta que é feita às comunidades e como elas estão participando das legislações que são formadas. de fato, em Minas Gerais, nós tivemos alguns avanços. Eu considero, da minha parte, que ter conseguido desenvolver o curso que zomba em 2014 para a formação continuada foi muito importante e, mais importante ainda, foi o Afirmando Direitos em 2018, porque a gente pôde contar com a parceria com o poder público, de uma maneira mais efetiva o poder público estadual. Então, eu acho que foi muito importante que isso tenha acontecido e acho que é necessário que volte a acontecer. Eu penso que, do ponto de vista da formação, a gente precisa pensar num mecanismo que seja semipresencial para a gente poder ter algumas atividades sendo desenvolvidas à distância. As comunidades já nos mostraram que podem ter uma participação que seja, em alguns momentos, à distância, com comunicação virtual e, em alguns momentos, presencial. isso facilitaria essa participação. Então, uma das questões, eu acho que a gente tem que avançar essa. Fico muito satisfeita da secretaria agora estar pensando na experiência de produção de material. De fato, nós temos conseguido avançar com a elaboração de material específico para a população indígena e eu acho que aí tem um elemento que é fundamental que é do reconhecimento dos docentes na produção desse material. Na elaboração indígena, nós tivemos os professores e professoras indígenas como pesquisadores das suas comunidades e foi a partir das pesquisas realizadas que nós produzimos o material que hoje circula nas escolas. Eu acho que essa experiência é bastante exitosa, ela consegue reverter algo que a gente tem que é muito ruim, que é ter um marco de materiais que são produzidos de maneira muito genérica e que não condizem com as experiências das comunidades. Agora, para que isso ocorra, são as comunidades que têm que produzir e, sobretudo, os professores e professoras quilombolas que têm que participar dessa elaboração. Eu queria ressaltar também que a maior parte das matrículas da educação escolar quilombola não estão no Estado. Então, esse quadro das 31 escolas, que são as escolas que nas nossas pesquisas demonstram que têm estrutura, que são aquelas que estão equipadas, são as escolas estaduais, mas a maior parte das matrículas estão nas escolas municipais, que são as escolas com maior grau de precarização, não só do ponto de vista da contratação de professores e professoras, mas, sobretudo, da estrutura de funcionamento. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma legislação mais avançada no Estado de Minas Gerais que, inclusive, consiga dar suporte e impulsionar aquilo que é feito nos municípios. Nós ainda precisamos de muito avanço nos municípios, e as nossas pesquisas mostram isso. Então, eu penso que é fundamental, agora, um outro passo, que é, para além das resoluções que nós já temos, a criação da categoria escola quilombola. Nós já discutimos isso nos anos anteriores, não conseguimos ainda avançar nisso, mas criar a categoria escola quilombola fortalece as escolas existentes, fortalece uma contratação específica e um concurso específico, e fortalece as escolas municipais. Então, isso é fundamental, eu acho que é um objeto para que a Assembleia Legislativa se debruce, não só a categoria escola quilombola, mas a categoria professor e professora quilombola, porque a criação dessas categorias impulsiona também os concursos específicos e tira a gente da precariedade que é discutir a todo ano como fica essa contratação, para essa contratação ser de fato específica. Bom, então, eu queria terminar dizendo só que a gente não pode deixar que as denúncias que vieram até aqui sejam silenciadas. São denúncias muito fortes, denúncias de violência racial com relação a docentes e denúncias de discriminação com relação a estudantes e denúncias da precariedade dessas escolas. Eu acho que isso precisa ser muito apurado e nós precisamos enfrentar esses problemas que vêm acontecendo com mais sabedoria e coragem. Sabedoria e coragem que os quilombolas e as quilombolas que estão aqui hoje nos trouxeram. e eu agradeço muito por esses momentos de sabedoria e de coragem que eu tenho podido ter com essa convivência. Muito obrigada. Obrigado, Shirley. Gente, eu vou passar a presidência aqui de novo para a Bia. Cadê a Bia? Nós temos ainda duas pessoas para falar que é o Farinhada pela lista aqui, não sei se eu estou errando, mas acho que é isso mesmo. o Farinhada ia alucimar. E eu vou precisar ir embora, eu vou explicar o porquê. Eu quero engatar uma coisa na outra aqui. Eu sou lá de Juiz de Fora, eu tenho que ir para lá hoje porque eu tenho que ainda votar nas eleições dos sindicatos professores de Juiz de Fora, preciso chegar lá. E tem, as notícias chegaram aqui, tem dois acidentes na estrada em ponto diferente e ainda costuma levar muito tempo para chegar lá e a urna vai fechar. Mas eu era vereador lá, eu vim do movimento sindical, ligado ao sindicato dos professores e tal, e acabei me tornando vereador e agora deputado. Então, nós começamos a ampliar os horizontes nas discussões. Juiz de Fora, por incrível que pareça, uma cidade foi construída com a mão de obra negra, é uma cidade escravocrata, tem a plantação de café naquela área toda, até o bar, aquela região de Ubar, pegando aí na região do litoral, de vassouras, no Rio de Janeiro, é uma junção ali, o Vale do Paraíba, praticamente, daquela área. E juiz de Fora não tem quilombola, ou então ele está invisível, como você disse. Bem, aonde que fica? Pelo menos o movimento negro não trata. Não, 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 eles não tratam, não avisam que tem quilombola. Onde que seria? Não, não tem, não tem, gente, não tem. Você tem o movimento negro organizado, você tem o bairro do Busco e tal, mas que se declaram como quilombola no município de Juiz de Fora, não. Está em Tabuleiro, mas não em Juiz de Fora, exato, é isso, é isso. É próximo à Lima do Arte, exato, mas é onde que a gente tem atuado, inclusive. Mas dentro de Juiz de Fora mesmo, pelo menos, autodeclarado, não tem, ninguém se apresenta como tal. Não estou chamando a atenção disso, que é uma cidade extremamente, foi escravocrata, você anda pelas ruas, de todos os barões que tiveram lá, tivemos uma luta para conseguir colocar o nome no Largo da Rosa Cabinda, que foi escrava do Ralfeld, que é o alemão que fundou a cidade, e a gente atua lá junto com as Arias, essa discussão ontem, inclusive fizeram uma grande reunião lá do nosso gabinete, em Juiz de Fora, e nós estamos formando, é isso que eu queria avisar para vocês, nós estamos formando um grupo no nosso gabinete de assessores, porque, Cleide, mais da metade dos nossos assessores são negros e negras, um que está, inclusive, atrás de você, nós estamos formando um grupo para a gente poder entrar nessa discussão dos quilombolas ali na região, com a questão da certificação e da titulação. Então, nós estamos formando esse grupo, que tem pessoas também da Universidade Federal, para a gente poder entrar nessa discussão e estar ajudando também a tirar essa certificação e a titulação, que é o mais difícil, até onde eu sei que parece que só tem uma em Minas Gerais, um quilombola que tem a titulação. Como você informou, só um, não é isso? Então, nós vamos estar atuando dessa forma. Então, pessoal, vou depois acabar de assistir, porque ela foi sendo transmitida e fica também no YouTube da Assembleia Legislativa para eu poder concluir a discussão que está sendo feita aqui. Então, agradeço pela participação. Obrigado. Betão, obrigada pela parceria. Nós fomos nos dividindo aqui. Deputada Marília Campos, que é do nosso bloco, da nossa bancada, preside a Comissão de Mulheres e fez hoje o lançamento do relatório de atividades que tiveram as visitas às Delegacias de Mulheres de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, eu fiquei lá apresentando um pouco a gente, o Betão presidindo aqui, a gente vai nos dividindo para dar conta de todas as lutas. Então, retomando aqui, nós vamos ouvir agora o Sebastião, coordenador do Fórum Mineiro de Entidades Negras, a Rede Quilombola, Zona da Mata, e, na sequência, a Lucimar. Me permitam, antes, fazer o registro da presença da comunidade quilombola Brejo dos Criolos. Cadê a, pessoal? Brejo dos Criolos, que está aqui, Varzelândia, da SRE de Januária. Muito obrigada pela presença. Comunidade quilombola de Brejo São Caetano e Manga. Cadê a turma que está aqui? Muito bem. Também da SRE de Januária, na pessoa do Francisco, Maria dos Santos, que é presidente da Associação Comunitária. Cadê o Francisco? Muito obrigada pela presença do senhor aqui conosco. Também vamos registrar a presença da comunidade quilombola. Santo Rito do Botafogo? Santa Rita. Santa Rita. É porque esse A, a perninha do A aqui não apareceu. Santa Rita do Botafogo, Tabuleiro, Escola Estadual. Menelique de Carvalho. Então, quem é da comunidade quilombola Santa Rita do Botafogo? Muito bem. Josimar. Obrigada, Josimar, pela presença. Nós vamos ouvir, então, o Sebastião, na sequência, a Lucimar. Continua com cinco minutos? É isso mesmo. Bom dia. Saudar os mais novos, também os mais velhos. E pedir para a gente dar uma olhadinha para o lado, assim, todo mundo olha para o lado, e fazer a pergunta que eu sempre fiz na minha trajetória, quem somos nós, de onde nós viemos? e, como o povo negro tem várias formas de falar, assim como o povo do Buriti nos falou cantando, eu vou dizer assim, vim no balanço do mar lá de Angola, Vim no balanço do mar de Moçambique, só quem veio sabe como é, vim no balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá de Guiné, Vim no balanço do mar lá de Moçambique, só quem veio sabe como é. Então, gente, nesse grande tempo que nós temos aqui, os cinco minutos, trazer presente na Rede Sapuqui, que eu faço parte, o Fomene, que são movimentos de luta, que têm uma trajetória de atuação com essa pauta. Mas eu queria pedir a Beatriz, ao deputado Betão, que prestasse uma pequena homenagem nos seus discursos ao São Antônio Dourico, do quilombo São Pedro de Divino, que está sendo sepultado hoje. Por que eu estou pedindo isso, Beatriz? Todas aquelas manifestações em Brasília contra o impeachment da presidente Dilma, o São Dourico, com 102 anos, estava presente. Todas as mobilizações que nós fizemos contra a reforma da Previdência, este quilombola estava presente. Porque o povo de quilombola é de luta e resistência. Então, o São Dourico, ele se torna, vamos falar? São Dourico? Presente. Nós estamos realizando, muito parecido aqui com o povo de BH, a nossa rede de comunidades da Zona da Mata visita os quilombos. E Zona da Mata, nós já identificamos 127 comunidades quilombolas da Zona da Mata. Então, quando o Betão fala de Juiz de Fora, aí o povo da Unego tem que nos ajudar, porque a Juiz de Fora tem uma trajetória de luta do movimento negro. Nós sabemos que aquelas comunidades periféricas são quilombos, mas elas ainda não têm esse reconhecimento. Mas, no entorno ali, nós já temos do Botafogo, nós já temos o Paiol, nós temos o Coelhos em Rio Pombo, que eu visitei recentemente, Namastê. Então, o território é muito grande. E aí, eu queria aqui dialogar com essas companheiras. Estou muito feliz, porque, nessa mesa, falou a maioria são mulheres, são mulheres de trajetória, de luta. Não é novidade para a Creide, quando no seu exercício de secretária, de receber o Fomene e receber a nossa pauta, também é Yara. E quero reforçar, Yara, que a minha preocupação, e isso é como cobrança, que é os materiais didáticos, que isso não chega nas escolas quilombolas. Onde esse material está? Está nas pretendências? Onde está? Porque, se tem, não chega para os professores. E o meu amigo já falou anteriormente aqui dessa formação dos professores e dos educadores. Porque uma coisa, para mim, e para nós, os quilombos, que está assim, que a gente tem isso visível, que a gente é chamado para ir nas escolas, para alguns momentos, somente dos calendários. E aí não é legal, para a gente que faz a luta o ano todo, ser chamado só para o 13 de maio, só para o 20 de novembro. Já que, uma vez, a gente tem esses materiais didáticos para fazer essa formação. Então, essa é uma das nossas reivindicações que a gente traz, enquanto rei de comunidades quilombolas, enquanto movimento negro. A outra coisa é sobre a lei Griot, porque essa lei não pode estar fora do debate quilombola, porque foi nós, os movimentos, que fizemos, que lutamos para criar essa lei. E lá, o Quilomba Namastê, Maria Luísa é reconhecida como mestre Griot, e assim tantos outros mestres, que podem dar aula na escola. Eu quero aqui parabenizar o Buriti do Meio. Eu passei um 20 de novembro com vocês, vocês lembram disso? Ganhou presente. É uma das comunidades, gente, que produzem um artesanato de argila. Vocês trouxeram aí para mostrar? As bonecas? Tem? Esse trabalho, gente, é conhecido no mundo inteiro, que sai lá do Buriti do Meio. Então, esses ofícios têm que ser ensinados na sala de aula, ou a gente vai perder a nossa história. Falar desse lugar da educação, a primeira escola que eu entrei na minha vida foi debaixo de um porão de uma fazenda. E lá, meus irmãos estudaram até o quarto ano. E, por nossa graça, construíram um grupo, ela chamava de grupo, que hoje em dia está fechado, e o gado entrando dentro dele. Eu estou vindo de Alvinópolis, visitei o município de Alvinópolis esses dias, passei em dez comunidades quilombolas, somente uma tem o reconhecimento da Palmares, e todas essas comunidades que a gente passou, a gente escuta a mesma coisa. Aqui fechou uma turma. Porque, quando a gente fala assim, vai fechar a escola, aí o povo da secretaria fala para a gente, não vai fechar a escola, não vai fechar uma turma. Eu pergunto, o que é turma ou o que é escola? Então, eu estou vendo essa realidade muito próxima. No município de Divino, onde eu nasci, já fecharam oito escolas rurais. E quem são a maioria desse povo, dessas escolas? Quem são essas pessoas? São pessoas negras, que, na sua fala, Yara, você foi muito feliz, pessoas que tiveram na sua história educação negada. E a gente precisa, não só de reparar isso, mas nós temos como dever a ter o direito de estudar na escola do campo e ter o direito de estudar na escola quilombola. Então, falar deste lugar e perguntar aqui para os professores e educadores, está na escola de vocês? Vocês têm acesso a este documento, às resoluções? A maioria dos educadores não tem acesso. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é popularizar este documento, para que a gente possa conhecer a fundo o que está na lei. Porque toda a lei é muito bonita. Agora, a execução dela, que é o desafio. Esse debate não para aqui. Na semana que vem, nós estamos em Muriáé, no Fórum Mineiro de Entidades Negras, Chinelinha é parceiro, o negro ajuda a construir o fórum, a professora Ângela é uma das nossas, vai estar na roda do debate, na conversa, nós estamos discutindo a questão do negro e a mineração. É uma região de muito desafio, que as comunidades quilombolas vêm enfrentando. Então, aqui, nesse momento, para a gente, que tem uma trajetória de luta, que tem uma atuação política partidária também, não podemos fugir desse debate, mas é o momento de a gente dar as mãos às experiências de educação popular que a gente tem em Minas Gerais. O povo do Brejo dos Crioulos, me parece que a única escola com uma planta quilombola é a do Brejo, que eu estive visitando recentemente também. Então, tudo isso, a gente precisa ter essas informações. O nosso povo precisa saber que essas escolas, como ela vai se transformando em escola quilombola, a gente, além das paredes, a gente tem outros direitos. E, às vezes, nem o direito de aprender, ler e escrever está chegando para a gente. Então, eu quero parar por aqui, porque eu estou muito curioso de ouvir o nosso público dizer, porque estão dizendo para a gente e ouvir aqui da Iara, que está no governo, que tudo que está na lei vai ser mantido, mas o que eu ouço das bases é que o povo está sendo ameaçado que as suas turmas vão fechar, que as suas escolas vão fechar. Então, eu estou muito curioso de ouvir se é isso mesmo, se eu estou falando a verdade, porque em mim estão chegando as demandas, vai fechar a turma tal, a escola quilombola está ameaçada de fechar. E quero colocar a nossa solidariedade contra o Fomene, contra o rei de Sapuqui, a Nigolo, ao Negro, a todos os movimentos de luta e resistência que estão aqui, para a gente continuar firme na conquista dos nossos direitos. Um grande abraço e um axé a todos nós. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a Lucimar, que é agricultora familiar quilombola, da FETRAF, Minas Gerais, do Fomene também. Enquanto a Lucimar senta aqui conosco, também registrar a presença da comunidade quilombola, mestre Minervino, de São Francisco. Cadê o pessoal? Escola Estadual Joaquim Vieira, de Araújo. Muito bom. Presentes aqui na nossa audiência pública, sejam sempre bem-vindos. Lucimar, com você. Muito bem. Bom dia, trabalhadores, irmãs, trabalhadoras. Bom dia. Bom dia, irmãos, trabalhadores. Bom dia. Assim como a Beatriz falou, eu sou a Lucimar, agricultora familiar quilombola, do município de Simonésia, do Quilombo dos Belisário. Estamos na luta pelo reconhecimento, junto a Palmares. coordena a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar no Estado. Isso é um avanço, não é, gente? Isso é um avanço. Os quilombolas, nós, enquanto quilombola, coordenar todo o sindicato da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Isso é um avanço, enquanto mulher, enquanto quilombola, enquanto mulher separada. Isso é um avanço. Faço parte da direção da CUT, estou na Secretaria da Mulher Trabalhadora. Faço parte do FOMEN, o Fórum Mineiro de Entidades Negras, o companheiro Forinhada, que acabou de falar, estou na coordenação das comunidades quilombolas, militantes dos movimentos sociais e também faço parte da Rede Sapoquinha. Um bocado de coisa, não é? Nós, mulheres, acabamos assumindo um bocado de coisas. Mas, assim, eu venho falar de uma realidade de que a gente vive lá nos quilombos, não é? Por exemplo, lá na escola onde os meninos do quilombo nosso lá vão estudar, que é João Augusto de Carvalho, onde a gente teve que ir ontem fazendo o debate, que está para ser fechado a turma, os meninos não entram lá com o registro enquanto quilombola. E eu vou voltar para lá, vou para a escola, vou fazer essa discussão com a diretoria, fazer essa discussão com a comunidade. E levar em conta, quando se fala aqui da nossa tradição, hoje, as crianças, muitas vezes a juventude quilombola, que ainda não se apropriou do debate, às vezes tem vergonha de falar da cultura, porque é discriminado. Tem vergonha de falar, e medo de falar da religião de matriz africana, de falar dos nossos saberes ancestrais. Eu sempre levo em todos os espaços, porque eu sou de família de benzedeira, parteira, mendigueira, fazenda meio mandinga, por que não? Então, eu faço questão de levar, e já benzi muito aqui nesses gabinetes, benza essa moça aqui direto, aqui, ó. Então, a gente tem que trazer isso, porque isso é resistência. Vocês estão vendo que está dando certo. Está dando certo, está dando certo. As benzições estão dando certo. Então, assim, isso é resistência, mostrar nossa cultura, mostrar nossa tradição, não ter vergonha de falar assim, que lá na minha casa, a gente benze para curar, sim, e cura. A gente benze para curar dor de cabeça, a gente benze para curar dor de estômago, a gente benze para curar dor na coluna. Isso é tradição, isso é coisa que nós trazemos na nossa ancestralidade. E aí, quando eu me declaro mulher negra, as pessoas olham para mim, mas falam assim, mas como é que essa pessoa de pele clara e olho claro é negra? O que conta a minha história não é a cor da minha pele. O que conta a minha história é os meus antepassados que saíram do quilombo, que os meus antepassados que foram pegos no laço enquanto indígenas e foram chamados de, que falavam assim que foi domesticado, meu bisavô, falaram que foi domesticado, meu bisavô foi pego no laço e esse foi o chamado, como foi tratado meu avô, meu bisavô. Então, assim, o que conta a minha história é meu pai negro de olho verde, é minha mãe negra. Não sei de onde veio essa pigmentação aqui, mas me declaro mulher negra e defendo, estou na luta pelo reconhecimento das comunidades quilombolas, pelo reconhecimento de nós, mulheres negras, nos espaços de decisão política e nas nossas propriedades, nos espaços onde nós estamos. Nós precisamos nos apropriar desse espaço, porque o que vai dar vez e voz, nós aqui nesses espaços, é a nossa discussão lá no núcleo, onde nós estamos, lá na comunidade. Não é do nada que a gente sai do lado da comunidade, lá do canto da roça, lá do quilombo, lá no cantinho, e vem aqui para a Assembleia, eu sempre falo isso, um local, um espaço, de poder, sim, de poder, sim. Mas não é à toa que a gente sai e chega aqui, não é à toa que a gente chega a uma mulher negra na secretaria para poder discutir a questão da educação quilombola. E nós precisamos abraçar isso, que do chão dos quilombos venha a nossa resistência, em nome do sangue daqueles que derramaram para que a gente pudesse estar até aqui, em nome do sangue daqueles que foram jogados no mar para que nós pudéssemos resistir e estar presente aqui. Nós precisamos, mais do que nunca, estar na luta, defender as escolas quilombolas, defender a discussão da igualdade racial, defender o espaço das mulheres negras e os jovens negros em todos os cantos, não só de Minas Gerais, mas do país. Muito obrigada pelo espaço. Muito bem, Lucimar. Muito obrigada. Com isso, a gente encerra a primeira parte, que é exatamente a escuta dessa mesa, com essa composição, com tanta representatividade. Nós já temos as inscrições aqui das pessoas que estão participando aqui conosco, que farão uso da palavra. Mas vocês me permitam introduzir aqui nessa audiência, porque eu queria fazê-lo no momento em que nós estivéssemos com a plenitude como está esse auditório. Eu dizia, alguns dias atrás, em reunião dessa comissão, que eu, eleita deputada estadual, tenho como compromisso ser guardiã e garantidora da Constituição da República e da Constituição do Estado. E que eu, como deputada, também tenho limites na minha atuação. Exatamente esses limites e ser guardiã estão descritos na Constituição do Estado e da República. Então, eu, como deputada, não posso fazer nada contra a Constituição do Estado ou a Constituição Federal. E lá na Constituição Federal e na Constituição do Estado é garantido a uma profissão fundamental para o nosso país, que é a professora, a liberdade de cátedra, de modo que nenhum órgão, nenhuma autoridade tenha o direito ou a legitimidade de interferir no trabalho da professora, no exercício da sua profissão na sala de aula, interferindo nisso, dizendo a ela o que ela tem que fazer ou, supostamente, fiscalizando o seu trabalho. Não é possível que eu, como deputada estadual, e nenhum outro deputado estadual, assim como nenhum deputado federal, nenhum governador do Estado, nem a secretária, todos nós temos os limites da nossa atuação. Então, eu estou dizendo isso pela importância que é a profissão de professora e pela importância que é nós defendermos as nossas professoras. Quando eu vi uma professora da rede pública, especificamente da rede municipal de contagem, ter a sua vida profissional exposta num suposto direito de algum deputado fiscalizar, denunciar ou pedir para tomar providência sobre a atuação dessa professora, aquilo feito com ela me atingiu. Mexeu comigo também. E eu, sinceramente, espero que toda vez que um professor ou uma professora é atacado, todos se sintam atacados. E eu pensava, o que é possível ser feito, além da denúncia, além da defesa, além desse debate que eu já estou fazendo aqui, que eu já fiz em outra oportunidade. Então, a melhor forma de a gente reagir é dizendo da importância do trabalho dessa professora e de todos os professores e professoras do nosso Estado. Exatamente por isso, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, em reunião, discutiu e aprovou um requerimento de minha autoria, homenageando essa professora pelo trabalho que ela exerce como professora. É isso. A homenagem é por ela ser nossa professora. Então, eu quero convidar a vir aqui até a mesa a professora da Rede Municipal de Contagem, Adriene Gomes, por gentileza, que vai receber. Não teria melhores condições ou melhores pessoas para partilharmos esse momento do que nessa audiência pública, com toda a ancestralidade, com todo o vigor, com toda a força, com toda a história de luta e resistência para receber. Essa congratulação é assinada pelo presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, e pelo primeiro secretário, Tadeu Martins Leites, e diz o seguinte, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, formulado com base em pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Adriene Gomes pelo brilhante trabalho pedagógico e dedicação à escola pública. Nossa, muito obrigada, professora. Obrigada. 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 Amém. 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 Gratidão por esse rito. Nós vamos passar a palavra nesse momento. Eu peço a consideração, a paciência dos nossos inscritos, para a saudação da nossa professora Adriane Gomes. Bem-vinda à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu fico muito honrada em receber esse voto de congratulações neste lugar com essas pessoas. Eu quero dizer para vocês que eu herdei esse país. Com todas as dificuldades. Eu não pedi para isso ser dessa forma. E que eu vou lutar todos os dias da minha vida para mudar a realidade que a gente tem. Eu tenho sofrido muito com a forma como os meus irmãos brasileiros têm sido tratados. Eu não concordo com isso. E eu vou fazer o que tiver que ser feito para que eu consiga mudar essa realidade. Dentro da escola, enquanto professora, o que eu tenho feito, inclusive, que me rendeu esse pedido aqui de um membro dessa casa, de punição, tem a ver, inclusive, com a forma como eu conto a história do povo negro. Não é só com a forma como eu me refiro à ditadura e à censura. Porque, quando eu digo de escravidão, eu digo tráfico de pessoas. Quando eu falo de escravidão, eu falo de cárcere privado. Quando eu falo de escravidão, eu falo de tortura. São esses termos que eu utilizo para tratar a forma como os meus antepassados brancos lidaram e construíram as suas relações de poder com o povo negro. Eu não aceito isso. Vou dizer de novo. Eu herdei essa realidade enquanto mulher branca. E eu não quero que isso se repita para as próximas gerações. Em relação ao episódio que me envolveu, dizer para vocês que, de fato, é algo muito doloroso, a ideia de ser perseguido, e aí eu corroboro com vocês, todos que estão aqui, povo negro, o sentimento da perseguição, eu também senti, e dizer para vocês, e eu aprendi aqui hoje, eu tenho ficado muito triste, esse governo, ele não planta esperança, ele planta ódio, ele planta violência, ele planta corrupção, ele planta manutenção de privilégios, que são coisas que, como eu disse a vocês, precisam ser combatidas. E hoje eu estava muito triste, eu tenho ficado muito triste, Beatriz, eu tenho isso para dizer para vocês, eu tenho ficado muito triste com a história desse país. Eu fico muito triste quando eu ouço o filho do presidente se referir ao AI-5, dizer do AI-5. O AI-5 que implementou a censura nesse país. E uma das expressões e palavras, e algumas das expressões e palavras que foram censuradas durante a ditadura, que se referem à história do povo negro, que se não podia fazer... Os textos publicados nos jornais, na época da ditadura, eram censurados quando vinha escrito a palavra racismo. Então, não se podia falar de racismo no Brasil na década de 70. Não se podia falar de movimento negro no Brasil na década de 70. Os textos eram censurados. E dizer a vocês que eu quero estar com vocês, juntos, junta com vocês, nessa luta, para que essa história que nós todos aqui herdamos não seja transferida para os nossos descendentes. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos, Adriane, por você existir, por ser professora, que é uma profissão muito importante. Nós vamos agora ouvir as nossas inscrições. Eu vou pedir para que a gente mantenha a nossa capacidade de síntese, para que a gente consiga ouvir todos e todas. Então, nós vamos combinar um tempinho de três minutos. Sempre fica ali no reloginho da nossa TV, para que as pessoas façam as suas considerações. Nós vamos ouvir, então, a Nancy, que é pedagoga da escola Analito Pinto Monteiro. Eu acho, Nancy, que já está marcada a nossa visita lá em Ribeirão, dia 18. Então, estou te contando. Dia 18 de novembro, a Comissão de Educação vai lá em Ribeirão das Neves visitar duas escolas, conforme o compromisso que nós assumimos. Depois, a Nancy, o Alexandre, que é presidente da União de Negras e Negros pela Igualdade ao Negro. Vamos lá. Oh, meu pai zumbi, eu também sou quilombola, a nossa luta é todo dia e toda hora. Oh, meu pai zumbi, eu também sou quilombola, a nossa luta é todo dia e toda hora. A lei 10.639, que não chegou ainda em todas as escolas. Para mim, eu visitando uma cidade do interior um dia desse, perguntei por uma criança o que era a África, um grupo de crianças, e elas, você está falando de África? Eu sei, é uma coisa que dá aqui, uma bolinha aqui. Isso é para a gente ver, gente, que, como é negado, como nós somos negados, mas a gente não tem, de jeito nenhum, de perder a esperança, de lutar sempre com muita resistência. e uma das causas que faz isso, aí nós soltamos muito as nossas mãos, como os negros e negros nesse país, e nós temos de aprender a dar as mãos cada dia. Eu tenho muita inveja dos nossos povos indígenas, porque o índio não fala sozinho, e nós, muitas vezes, falamos sozinha, não é isso, crediúdo? Então, a gente não, agora, daqui para frente, é isso. E é por isso que a gente está caminhando com as redes, na rede, visitando vários quilombos. Então, para a gente não falar sozinho. E eu quero colocar que uma das grandes preocupações, por que a gente está falando, porque os nossos territórios são negados. E são negados aonde? A perversidade da politicagem nos destrói cada dia. E uma das perversidades, a gente não percebe, na construção dos planos diretor do nosso município. Quem é que conhece o seu plano diretor do seu município? Pois bem, gente, vocês vão chegar nos seus municípios agora, como quilombolas, e exigir que entrem como território quilombola. Conclui. Então, é muito importante. Outra coisa, a cópia, nós somos a tradição. E por que as nossas crianças, os nossos jovens negros, são expulsos a cada dia? No primeiro ano, entra a maior parte do primeiro ano, em qualquer escola, são negros. Quando chega no ensino médio, ficou tudo branco. Quando chega na faculdade, tem uma pintinha negra. Então, os nossos jovens estão morrendo por falta de escola, de educação. E eles estão aí morrendo, entregue na mão de quem adota eles pelo mal. Então, cada mulher que chora, cada jovem que perde, eu acho que agora é hora da gente, como povo negro, começar, matou um jovem nosso, a gente começar a ir para a rua, gritar e fazer com que as vilas, favelas, periferias, desçam. Porque já é o momento de ver o quanto que a gente é negado. E nos conselhos da escola, nós que é negras, educadores negros, a gente quase infarta, porque a maior parte dos brancos que estão lá dentro tratam nossos filhos, nossos alunos, como marginal. Estou falando desse marginalzinho aqui. E, quando a gente defende lá seus filhos, eles são tratados assim. Quem é educador, isso aqui sabe muito bem. Então, agora é momento de a gente ficar atento nos planos diretores, exigir que entre como território, porque, senão, jamais nada vai ser. A gente está vendo lá a comunidade de pinhões sendo atacada, atacada, porque, mais no patrimônio, está sendo destruído e não tem como se defender. Então, atacado pela própria igreja. Então, nós temos de começar a fazer essas denúncias e não deixar acontecer. Obrigada. Então, vamos continuar a ser colombola, unidos, com mão... Onde está qualquer quilombo, qualquer rede, é construir para não deixar os nossos quilombos ir embora. Obrigada, Nancy. Quero também registrar a presença da comunidade quilombola de Bom Jardim da Prata, no município de São Francisco. Nós vamos chamar o Alexandre, dar um negro, e vou pedir sempre para ficar atento ali, porque nós temos muitas inscrições e nós queremos ouvir todos e todas. Está bem? Três minutos. Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Parabenizar a Comissão da Educação para essa audiência. Acho que o Jonathan, da Ditabeira, já deu um apanhado bem bom dos problemas que a escola quilombola vive, o movimento negro que a quilombola vive. Eu queria só registrar três coisas. Primeiro, eu, e eu acho que é o negro como um todo, tenho uma certa desconfiança se o governo do Estado tem esse compromisso realmente com a política de igualdade racial. Primeiramente, se vocês pegarem aí no site da Secretaria de Estadual de Educação, hoje, vocês não vão ver uma fala sobre a questão do novembro negro. Pode entrar no site da Secretaria de Estadual de Educação para vocês verem. Pelo menos ontem, não tinha absolutamente nada sobre a questão do novembro negro. Então, por aí já começa. Segundo, parcelou salário de professor de trabalhador da educação, para mim, já perdeu valor. Então, isso é um absurdo parcelar salário, atrasar salário de professor, de trabalhador da educação, de professor. Isso já é um problema também. Então, já mostra que o governo não tem interesse. E, terceiro, a questão do livro didático. Porque o que a gente tem corrido aí pelas escolas, etc., o livro didático, que traz preconceito de informação histórica, além do racismo, etc., do machismo, homofobia, ele não vale. Por exemplo, a história das nossas cidades. A cidade de Belo Horizonte, ela foi fundada, antes da cidade oficial ser inaugurada, os negros já viviam na cidade. Então, se não conta essa história na geografia, na literatura, etc., o livro didático já está com problema. Ele não atende o interesse da cidadania negra. Então, por aí já começa a ser errado. Então, se o livro didático que está sendo usado na escola, agora, por exemplo, tem o currículo de referência, um negócio lindo demais, o governo está aí com a maior propaganda, quando vai ver na prática, isso não está acontecendo. Então, se o livro didático traz a informação histórica que não contempla a questão da África, a questão da população negra, da mulher negra, do jovem negro, a contribuição negra antes dessas cidades foram construídas, e aí, principalmente, a história quilombola precisa ser contada lá no livro didático, não só para quem é quilombola, mas também para o menino do sistema regular, do jovem adolescente, para ele ter orgulho da questão racial em Minas Gerais. Então, acho que esses itens precisam entrar, alguns requerimentos aí, e aí dialogar com as editoras também, porque talvez acho que tem uma máfia das editoras também, de não deixar entrar essas informações, porque você faz uma licitação de livro didático, enquanto não vem essa licitação, ninguém... E aí é complicado, porque as prefeituras não têm nem dinheiro, inclusive, para renovar a compra de livro didático com essa informação histórica nova. Então, ficam aqui registrados esses três problemas que a gente está vivendo. Viva nosso povo quilombola! Viva o novembro negro! Obrigada. Alexandre, nós vamos ouvir agora a Vanessa Luzia, da comunidade quilombola Macaúbas. Depois da Vanessa, nós vamos ouvir o Isaías, que é professor e diretor do Vale dos Quilombos. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Vanessa. Como a Beatriz falou, eu venho do Quilomba Macaúbas Palmito, município de Bocaiúva. Eu estou contemplada com todas as falas de todos da mesa, que me chamou muita atenção, por eu ser uma graduanda em educação do campo, e vim de uma comunidade quilombola. Eu vejo muita dificuldade na minha comunidade, ou seja, direto ao ponto, a minha comunidade atende um público multisseriado em um cômodo de associação, porque o município até hoje não conseguiu fazer uma escola adequada que atenda as crianças. As crianças são atendidas precárias, com condições precárias, e, assim, a gente a gente está pedindo socorro, porque já não está pedindo um favor, mas é socorro, infelizmente, nós estamos pedindo socorro, porque o povo quilombola está sofrendo de um certo modo, eu quero ajudar, eu participo dos movimentos, para mim também está ajudando e está inteirando as informações para me estar passando para o meu quilombo. E o mais, muito obrigada a todos e todas. muito obrigada. Obrigada, Vanessa, nós vamos ouvir o Isaías, e depois do Isaías nós vamos ouvir a Daniela, que é da Escola Estadual Governador Valadares, Escola de Quilombola em UBA. Bom dia, não é? Boa tarde ainda, não. Eu não sei o que eu faço com três minutos, mas alguém quer me ceder três minutos? mas é tão bom estar aqui, vocês não sabem o quanto, e a gente vem sonhando estar nesse momento, nessa comissão, diante dessa comissão, para analisar os problemas que nós temos. Mas a minha preocupação maior enquanto professor, enquanto alguém que está na luta, é uma parte que está camuflada, que é a desunião. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando ali numa palavra bíblica que diz mais ou menos assim, andarão dois se não houver acordo. Então, as coisas que mais nos fragilizam é justamente essa visão dúbia do que nós estamos vivendo. A primeira coisa que eu tive uma oportunidade de falar com o Yara foi quem é que nós somos? Nós somos quilombola ou não somos? Somos. Mas parece que existem vários povos dentro do mesmo povo, no sentido de ser quilombola. E me parece que cada um quer puxar sardinha para o seu braseiro. E ninguém olha que é quilombola. Eu sou quilombola. você também é quilombola. Então, enquanto a gente não unificar essa luta aqui, essa luta aqui que eu estou vendo aqui, se a gente não unificar a CUT, a CUT, o Sindhute, nós estamos doidinhos que o Sindhute cria uma pasta específica para tratar os problemas da educação quilombola, mas já vai quatro anos e a gente não tem isso. A gente tem que unir a nossa luta no sentido. Essa crítica, espero que não fira ninguém, porque agora mesmo nós estamos sendo agraciados pela Sindhute que nos dá condição de estar aqui nessa luta. Mas eu fico preocupado quando eu vejo a gente se guerreando um contra o outro, um querendo achar que a fé do outro é melhor do que o outro. Não é essa que é a ideia. A ideia não é essa. A ideia é defender algo que é comum para todos, que é isso tudo, é educação, é saúde, é lazer, é o que a Constituição diz, e nós temos que estar juntos nessa unidade. E nós temos que usar toda a habilidade que nós temos, toda a articulação que a gente tem em nome disso. Não dá nem para falar do que eu falar, porque, na verdade, nós estamos aqui para falar sobre conteúdo e estrutura. Os nossos conteúdos estão lesados, eles estão no papel, mas eles não vêm à tona, eles não se manifestam da forma que têm que se manifestar. A estrutura, nós precisamos construir, e é daí a minha preocupação, porque nós não estamos tendo essa visão, a visão nossa é pouca com relação a isso. A estrutura, a gente pode lançar a mão dela? Pode sim, mas, se a gente souber articular. Então, olha o que está dizendo, o conteúdo está aí, a estrutura está aí, o que está faltando? Unidade no propósito. Nós temos que ter unidade, a gente tem que saber o que a gente quer. E eu já estou em meus três minutos. Obrigado. Obrigada. Não vou abusar. Antes da Daniela, a Yara, como ela está convocada para a reunião que vai acontecer agora à tarde, lá na educação, então, ela vai responder as considerações trazidas até agora, vai se despedir, nós vamos continuar com as inscrições, eventualmente, outras demandas que sejam da secretaria. Eu peço depois que nos encaminhem, está bem? As respostas. Vamos lá. Eu acho que, assim, só para retomar, dois pontos importantes que vocês trouxeram aqui, que me chamou muita atenção e que eu considero de extrema relevância, e aí eu já, de fato, colaboro a nossa, na verdade, eu comemoro a nossa participação aqui hoje. Um desses pontos diz respeito ao material didático e à formação de professores, que, de fato, são dois eixos extremamente importantes para a gente. Quando eu disse que a gente tinha alcançado resultados importantes com a iniciação científica, com o trabalho da 10.639, e que, por isso, a gente conseguiu garantir o resultado de uma resolução específica no que tanja preferencialmente a ser quilombola para ser gestor, preferencialmente quilombola para ser professor nas nossas escolas, é diante dos resultados que a gente já conseguiu alcançar. É claro que, em vários pontos, a gente precisa melhorar, e melhorar muito. E isso tem relação direta com o material didático que a gente tem hoje, que, como eu disse, muitas vezes não conversa com a realidade que a gente tem, porque são realidades distintas, cada território tem uma especificidade. Por isso, a gente conversou com a professora Shirley, da UFMG, inclusive, para a gente pensar na escrita feita pelos próprios professores dos cadernos didáticos e pedagógicos para a educação escolar quilombola. Então, a gente está com essa janela aberta para constituir e realizar, mas sei também que, até para a construção desse material, precisamos de formação. Nós sabemos disso. Sabemos também que as distâncias geográficas, muitas vezes, dificultam a logística da nossa formação. No ano passado, quando fizemos o curso Afirmando Direitos, essa foi a nossa grande trabalho, não foi? A grande dificuldade foi reunir polos de formação. A gente precisa pensar em um novo desenho, mas mais do que isso. Nós temos hoje uma plataforma específica para a formação de professores. O que a gente precisa instituir e melhorar é a questão do acesso às plataformas nas escolas, com a internet funcionando bem, para que os cursos alcancem a plataforma e alcancem vocês. Então, essa é uma primeira oportunidade que a gente pode traçar agora. E aí, Nayane, eu acho que até toma nota disso para que a gente coloque no próximo plano de ação para iniciar essa formação já no primeiro semestre, mês letivo de 2020. Acho que isso é fundamental. Com relação à escolha do material didático, quem está em escola sabe que, na verdade, tivemos aí o período da escolha do PNLD, do livro didático, e tem lá o catálogo, na verdade, desse material. O que a gente observa é que a escolha do livro didático, normalmente, ela está muitas vezes concentrada no quantitativo de atividades que aquele livro tem. Raras vezes, a gente percebe uma análise mais crítica acerca desse material. O que a gente precisa fazer? Os cadernos podem colaborar com essa... Os cadernos didáticos e pedagógicos que vocês podem criar podem colaborar com o melhor uso desse PNLD, desse livro didático? Pode. Mas, mais do que isso, nós, professores, as escolas quilombolas, não precisamos ficar presos ao livro didático. A nossa ideia é se atentar para a modalidade especial de ensino. Se é uma modalidade especial de ensino, a construção diversa desses materiais, elas precisam se dar. E a demanda para a construção ou compra de outros materiais didáticos, elas também precisam chegar até a coordenação de educação escolar quilombola. Então, se tem uma demanda para material X que o grupo de professores daquela escola indica como interessante, importante para aquela realidade, encaminha. Porque, na verdade, nós não temos um catálogo da diversidade no Estado ainda. Nós não construímos isso. Então, essa demanda tem que vir de escola por escola. Então, as 30 escolas que queiram mandar posicionamentos, observações com relação à escolha de determinados paradidáticos, não estou falando do livro didático, paradidáticos, que assim o façam. Que aí isso entra com o processo de solicitação e a gente levanta a demanda. Percebam? Sem uma demanda, fica difícil, inclusive, para a gente distribuir e realocar esses valores. Eu acho que eram essas duas questões que ficou definida. Ah, está. O período de inscrição para designação. Até o final da próxima semana não tem uma data precisa, mas já vai sair, na verdade, a resolução que dá início às inscrições e, posterior, à publicação da resolução de designação. Ficou compreendido, gente? Próxima. Gente, a gente não tem condições de fazer uma dinâmica de pergunta e resposta com a Yara. Por isso que é a importância do tempo de cada um de nós, porque ela vai participar de uma reunião de negociação agora, que é o tempo do deslocamento dela até a cidade administrativa. O que ela se comprometeu é as demandas que foram trazidas a partir de agora nas inscrições. Ela vai nos encaminhar às questões. Se vocês quiserem também encaminhar diretamente a ela, parece que ela vai pegar as demandas aqui. E, como a gente havia combinado, é de dar sequência a essa discussão pela Comissão de Educação. E aí, ou direto com ela, ou, então, nas intervenções, e, posteriormente, ela vai nos encaminhar. Nós estamos fazendo uma primeira audiência. Nós daremos sequência a essas discussões todas nossas. Então, não é um evento que depois a gente não se vê mais, é um processo. Na segunda-feira, inclusive, nós teremos uma audiência pública aqui na Comissão de Educação que vai discutir a designação para 2020. A secretaria, imagino que já esteja confirmada. Se não tivesse, por gentileza, peça para confirmar conosco. que vai discutir a designação no todo. Vai ser na segunda-feira, às 14 horas. Nós vamos seguir, até porque também a gente tem prazo da nossa audiência, a gente vai seguir a dinâmica da escuta das pessoas inscritas. Você quer falar? Daniela, que é da Escola Estadual Governador Valadares. Depois, nós vamos ouvir a Flávia, que é professora do Sindicato de Sete Lagoas. Três minutos. Daniela. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos. Uma boa tarde. A Disa é a Luísa, dona Maria Luísa Marcelino, que eu estou aqui representando. E eu peço benção a ela, toda vez que eu encontro com ela. Então, eu gostaria de pedir benção a vocês. E eu gostei muito da sua fala. A cor da minha pele não conta a minha história. Ela não conta. Adorei a observação que é um negro fez a respeito do material didático. E o Jonathan, sobre as observações, Jonathan, de grande valia. Bom, agradeço imensamente à deputada Beatriz, ao deputado Betão, ao Sindicato, pelo apoio, ao Farinhada. Todos vocês são de grande valia para agregar, para auxiliar a gente nessa luta que não está sendo fácil. O amparo do Miguel, desde o primeiro contato com ele. E eu só tenho que agradecer a vocês. a minha maior dúvida, senhora secretária, é sobre a municipalização e a não liberação de turmas no sistema. Como é que nós vamos fazer com relação a isso? Não está disponível, até o momento, para a nossa escola, que é uma escola quilombola, na qual eu estudei e na qual eu nasci e sou criada, que é a comunidade Namastê, na qual a dona Maria Luísa preside, eu sou nascida e criada dentro dessa comunidade, cultuo dos mesmos valores que ela, graças a Deus. Faço parte, graças a Deus, do centro no qual ela faz parte, é mãe de santo, com muito orgulho. E nós temos esse problema de discriminação na escola, sim, porque 80% dos nossos alunos são negros, somos de uma comunidade muito pobre, passamos por muita dificuldade, temos vários trabalhos sociais dentro da escola, fazemos o nosso melhor, que eu aprendi isso com a diretora de lá, que toda vez que eu chegava lá desesperada, ela fala assim, você está fazendo o seu melhor. E quando nós fazemos o nosso melhor, nada nos incomoda. Então, eu agradeço imensamente por vocês estarem nos amparando, por eu estar aqui falando, porque é de grande valia e nós somos uma equipe, nós temos que trabalhar juntos para que nós possamos alcançar o que todos nós viemos aqui buscar, que é um objetivo só, o reconhecimento da nossa comunidade, de cada uma de nós aqui. Bom, a liberação das turmas que não foi feito ainda, senhora deputada, até o momento, conversando com a diretora da escola, eu só tive liberação de uma turma de primeiro ano, com 25 meninos. A nossa escola, ela atende uma comunidade quilombola e atende a comunidade ao limítrofe, que são outras crianças que vão para lá também. E nós temos do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E no ano passado, os nossos alunos, com muito, muito trabalho na escola, passaram no vestibular e nós fizemos um encarte, colocamos em frente à escola, para que esses meninos fossem valorizados. E é esse o nosso trabalho, de valorização desses jovens, inclusão social, que é o que a gente não está na escola, não é para isso? Fazer o nosso melhor, trabalhar o desenvolvimento dessas crianças, mas nós não temos material didático quilombola. Nós não temos material didático para trabalhar. A capacitação, eu também ainda não vi. Como o Estado... Contua. Desculpa. Como o Estado vai tratar essa questão da municipalização, vai retirar as crianças dentro da nossa comunidade e levá-las do primeiro ao quinto ano para outro bairro, sendo que tem uma escola que comporta, uma escola grande, uma escola boa, graças a Deus, na qual eu estudei, vai tirar essas crianças do primeiro ao quinto ano e vai remanejar elas para outro lugar. E a evasão escolar? Vou deixar essa dúvida. E a evasão escolar? Os nossos meninos mal frequentam a escola com a escola dentro do bairro. Imagine se a gente passar a escola para outro lugar. Nós temos uma escola quilombola dentro de um bairro, de uma comunidade carente e nós vamos ter que remanejar os nossos alunos. Fica aqui a minha crítica. Agradeço imensamente mais uma vez pela oportunidade. Agradeço a vocês e me desculpem, viu? Qualquer coisa. Obrigada. Obrigada, Daniela. Nós vamos ouvir a Flávia Lúcia Saturnino, que é professora do Sindicato de Sete Lagoas. Enquanto a Flávia vem, Daniela, ontem, Daniela, ontem nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Educação que tratou exclusivamente da discussão sobre municipalização. Ontem, no final do dia, o secretário adjunto de Educação publicou um ofício de orientação às escolas. Elas têm até o dia 12 de novembro para que cada direção da escola entre no sistema, porque o plano de atendimento está no sistema, para requerer as turmas de acordo com a sua realidade. Então, é essa a orientação neste momento, que cada diretor, aproveito e faço isso de forma pública para todos que estão nos acompanhando, cada diretor ou diretora da escola, porque isso é uma atribuição que é exercida pelo diretor, entre no sistema e coloque lá toda a sua realidade, tudo o que ele precisa para o atendimento à sua comunidade em 2020. Se estiver tendo dificuldades, reporte imediatamente à sua superintendência regional de ensino, registre isso, reporte à Comissão de Educação, porque nós estamos batalhando para que todas as demandas sejam atendidas. a criança e o adolescente têm o direito de ser atendidos na sua comunidade, nas condições que lhes são melhor favoráveis. Então, é isso, esse ofício já está circulando, se você quiser cópia ao nosso mandato, pode te entregar, mas é muito importante que agora as direções de escola insiram o pedido, agora é o pedido, a resposta é só depois. Essa é a orientação. Quem estiver com dificuldade ou o sistema não aceitar o pedido, é o pedido, não é o deferimento, é o pedido, precisa fazer contato conosco. Mas, agora, todas as direções das escolas estaduais, orientação que nós estamos reforçando, e tem um ofício do secretário de educação de ontem, no final do dia, falando até o dia 12, coloque lá a sua realidade. Ah, fui orientado diferente? Ah, não. Coloque qual é a demanda que você precisa que a sua escola atenda. E aí nós vamos batalhar e ter uma reunião da Comissão de Educação com a Secretaria de Estado da Educação após este período. Então, a orientação é essa, coloquem no sistema, é muito importante. Ah, me disseram que eu só posso uma turma. Não interessa o que te disseram, interessa, nesse momento, a sua realidade. Você tem realidade para cinco turmas, para dez turmas, para cem turmas? Peça. Peça a sua realidade. E aí, com o resultado disso, se o resultado for insuficiente, nós vamos trabalhar. Mas, nesse momento, peça a sua realidade. Ah, não consigo inserir no sistema? Não fique com a negativa, porque depois a gente vai escutar que todos foram atendidos, quando, na verdade, podem não ter sido atendidos. Então, esse é o momento de colocar a demanda no sistema. Nós vamos ouvir a Flávia, três minutos, Flávia, depois a Maria Helena, que é diretora de promoção da Igualdade Racial de Itabira. Boa tarde a todos e todas. Eu venho representar a comunidade quilombola de Pontinha, no município de Paraupeba, onde a escola funciona, um anexo de uma escola estadual de Paraupeba. Então, lá, atende-se, atendia até o semestre passado cinco turmas, hoje atende quatro turmas de ensino médio, inclusive a EJA. Nós temos lá aluno que caminha oito quilômetros para ir, oito quilômetros para voltar. Então, na verdade, são dezesseis quilômetros, são senhoras de idade e que, quando eu fui conversar com eles, a primeira fala foi o seguinte, olha, a gente está cansado, o pessoal vinha aqui do governo e conversar com a gente e não surte resultado. Quem vem aqui e conversa com a gente e surte resultado é o Sindhute. Então, lá, a gente tem uma demanda para a EJA Fundamental e o governo, no plano de atendimento do governo, ele está oferecendo EJA Primeiro Ano. E lá, a gente tem uma comunidade que transporte para a cidade de Paraupeba. É 20 quilômetros de estrada de chão até chegar em Paraupeba. Não existe transporte. O transporte passa lá, vai na comunidade três vezes na semana e foi prometido por governos passados, acho que, inclusive, esse governo demanda para curso técnico. Aí, eu pedi um levantamento lá, fiquei de voltar, dá um retorno para eles. Eles questionam a questão de que lá tem um laboratório de informática, mas é do município, então, o município funciona manhã e tarde. Quando o município fecha à tarde, o noturno, que é estadual, não se tem internet. Então, os professores estão numa lista de professor que não faz o diário, que os professores vêm do anexo do padre Augusto Horta de Paraupeba, então, eles gastam uma hora e meia de transporte, o horário lá é às 10h15, que a aula termina, eles chegam em Paraupeba às 11h15. Sem contar que a gente tem os alunos que vão a pé para a escola. Eu cheguei lá segunda-feira, eles estavam chegando de lanterna. e vão e voltam. Quando é época de chuva, lá a escola tem uma evasão muito grande. Por quê? Porque eles não vão para a escola. Lá não tem um computador para os professores, só que não funciona a internet, porque a internet é do município. A merenda vem através do carro que traz os professores. A designação é feita a designação comum, porque é uma escola, não é uma escola quilombola, é uma escola, é um anexo do Padre Augusto Horta de Paraupeba, e os alunos pedem que, se possível, a merenda seja só merenda salgada, porque eles saem do serviço e vão direto para a escola. E tem pessoas que caminham oito quilômetros para ir, oito quilômetros para voltar. Aí eu pedi, eles pediram para fazer, para olhar a questão do curso técnico que é oferecido, que foram falados para eles, que foram lá questionados e não tem. E a demanda lá do plano de atendimento do governo é o ensino médio EJA, mas lá não tem a demanda para o ensino médio EJA, porque a demanda que a gente tem lá é do ensino fundamental EJA, que são as pessoas mais de idade que não têm essa formação. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. ouvir agora Maria Helena, que é diretora de promoção da igualdade racial da Prefeitura Municipal de Itabeira. Bem-vinda. Bom dia a todos. Eu não sou profissional da educação, não tenho a maestria de falar como os profissionais chegaram aqui, nem tão pouco quanto o meu companheiro Jonathan teve a palavra e acredito que falou para toda a comunidade da educação aqui. Mas a minha palavra, o meu pedido aqui, Beatriz, é para você. O Jonathan questionou, falou aqui tudo, falou da questão das dificuldades de Itabeira, que são da condução, do transporte escolar, e o Vinícius acabou de dizer que isso é antigo na nossa cidade, isso não é agora no nosso governo, mas eu fico feliz por ter uma mulher, não é porque PT é o meu partido, mas a Geocasta, não sei se você sabe, trabalhou muito para você na nossa cidade e por ter você. Fiquei muito feliz que você estava no comando dessa audiência. O Jonathan, quando chegou para conversar comigo no nosso governo, o Jonathan falou assim, é a primeira vez que abre-se a porta aqui para poder falar da lei 10.639, que não foi trabalhada nos outros governos, e eu, como diretora, não é por carinho, não é por obrigação que tenho que trabalhar por isso, mas adianta a lei não trabalhar sozinha, o Jonathan trabalhar sozinho, a gente tem que ter o poder, e eu gostaria que você nos desse as mãos para isso, para que a gente não precise de audiência pública para pedir uma coisa que é do nosso direito. É do nosso direito. Quando a colega aqui falou a lei 10.639, ela tem que ter, a gente tem que se ver, a gente tem que se ver na lei 10.639, ela tem que ser a nossa cara. A lei 10.639, gente, é mais para trabalhar a nossa autoestima. Não adianta a gente criar uma comunidade quilombola se a gente não trabalhar a lei 10.639 para a gente. A gente tem que saber os nossos valores, a gente tem que trabalhar a nossa autoestima através da nossa lei. Pena que a Cleide Hilda não está aqui, pena que a Yara não está aqui, que eu também queria que ela nos desse as mãos, mas eu amei suas palavras. Eu senti como você, eu sou atrivida, eu vou no meu prefeito e falo, isso tem que acontecer, isso tem que ter, isso tem que realizar, mas graças a Deus ele tem uma sensibilidade para a nossa raça. Hoje a gente tem um carro que a gente não tinha, hoje a gente tem a lei 10.639, que ela está sendo trabalhada. Os livros didáticos, Beatriz, eles já estão na escola. Pergunta o Jonathan, eles estavam todos guardados dentro do armário, não foram usados. Nós chegamos a uma escola que a própria diretora da escola, infelizmente negra, falou, não precisa trabalhar a lei aqui porque aqui não tem racismo. Jonathan testemunha disso. Então, assim, é fácil trabalhar na nossa cidade? Não. Lena e Jonathan vão fazer tudo isso sozinho? Não. A gente precisa do poder, sim, Beatriz. e eu queria que você nos desse as mãos para essa nossa luta, como a amiga companheira cantou, a luta é diária, a luta é toda hora. É só isso que eu queria falar. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Estamos juntas nessa batalha, com certeza. Nós vamos ouvir a Marinha Senhora Mota, que é da Escola Estadual Joaquim Vieira, de Araújo. depois nós vamos ouvir o senhor Zé Fino, que é presidente da Comunidade Quilombola Chapada Gaúcho. Boa tarde a todos. Agradecer aqui à deputada Beatriz pela oportunidade. É um marco importantíssimo na história da educação quilombola, das nossas comunidades tradicionais. E nós trouxemos dois pedidos para passar aqui para essa casa, principalmente a Iara, que já saiu, mas vocês com certeza irão nos representar. Um seria a educação integral e integrada, que ela já mencionou na legislação. E a gente fica muito feliz, porque nada melhor para ensinar o artesanato, a cultura, os costumes da comunidade quilombola do que um professor que é daquela comunidade. E o outro ponto que eu gostaria de destacar é a formação de professor quilombola. Tive a oportunidade de participar, um ano passado, do curso Afirmando Direito da professora Shirley. Excelente, acrescentou bastante na minha atuação, na minha comunidade, principalmente por ser uma comunidade recém-certificada pela Fundação Palmares e também pela vivência que eu estou tendo. Estou como gestora, desculpa, a gente não tem me identificado, estou como gestora da escola que eu estudei, que fui alfabetizada, e estou acompanhando o trabalho dos meus ex-alunos, que hoje tem alguns deles aqui representando a nossa escola, foram também estudantes e hoje estão lá representando a escola. por isso, Beatriz, eu tiro o seu chapéu para essa resolução que veio para dar oportunidade para essas crianças, para esses jovens que estavam ali na comunidade, que formaram e que não tinham oportunidade de trabalhar e que hoje estão ali dentro da escola. Algumas questões peculiares que a gente tem que resolver dentro da própria comunidade, isso é um entendimento com os presidentes, com a gestão da escola, com a própria comunidade, mas é um trabalho, é uma política pública que veio realmente para nos ajudar, para acompanhar e para valorizar o povo e a nossa comunidade e que eles, que dê continuidade a essa resolução, a esse trabalho e que essas pessoas possam estar trabalhando com os nossos alunos, essa formação, essa cultura e que essa resolução não deixe de mencionar a questão da ancestralidade, daquela pessoa que morou ali, que está ali, que nunca saiu nem para estudar, mas que ela precisa estar sendo contemplada com essa política pública. Muito obrigada pela oportunidade por estar aqui hoje representando esse povo. Bem, nós que agradecemos. Obrigada. Vamos ouvir o senhor Zé Fino, presidente da comunidade Clombola Chapada Gaúcha. Na sequência, nós vamos ouvir o Zé Carlos Pereira, que é do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Quilombola. Gente, bom dia a todos. Como eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, eu quero falar um pouquinho, não sou professor, não trabalho na área de educação como um funcionário da educação, apenas sou um participante da educação, sou, sou presidente de uma comunidade quilombola e trabalho também, faço parte, junto com as escolas, de estar apresentando os alunos indo fazer trabalho comigo nas escolas, me convoca e eu vou também na escola, eles vão lá em casa, também, para a gente ter esse trabalho. Igual como sempre, eu vi muita preocupação com o material didático. Realmente, que ele é necessário, mas eu acredito que o primeiro material de ser mais usado nessa parte da educação quilombola, ele nasce dos antepassados, que vem esse pessoal, como a senhora aqui explicou muito bem, para ter, para estar passando aquele conhecimento que muitas vezes no livro não tem, porque uma editora, uma editora faz o livro, ela não pensa nem tanto no passado, ela pensa mais no recurso, no recurso, porque faz o livro para ganhar dinheiro, e esquece muitas coisas que é fundamental dentro da comunidade, de ser aprendido dentro da comunidade. tanto ser passado também, passando também para os professores, para os professores e para os alunos. Então, eu acredito nisso, e como eu vejo, a gente fala, na cor negro, negro, realmente, nós somos negros, porque o nosso sangue são iguais, são iguais. Então, nós não temos o negro, nós quilombolas, não temos extinção de cor, importante, até a origem. Muito obrigado. 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 Muito obrigada. Vamos ouvir o Zé Carlos, e depois do Zé Carlos, nós vamos ouvir Zé Quiel da Silva, representante da Juventude Buriti do Meio. Mas, antes disso, me permitam, a presidência prorroga os trabalhos por 30 minutos. Boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta oportunidade de aqui estar para representar a comunidade de Anjical. Meu nome é José Carlos, sou secretário do Conselho Comunitário, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Anjical. Quero agradecer a todos vocês que estão mostrando a parceria com a educação e também a nível de nos trazer para estar participando dos projetos junto com a turma que vieram, apesar de que nós viemos só um do lado só eu para apresentar a comunidade de Anjical, mas também tenho muito a agradecer ao Ender pelo esforço que está nos dando para estar caminhando juntamente com a comunidade de Buriti do Meio. Desde já, agradeço a todos e uma boa tarde, um abraço a todos. Obrigada, muito obrigada. Nós vamos ouvir Ezequiel da Silva Santos, representante da Juventude Buriti do Meio. Depois nós vamos ouvir a professora Maria Mirtes de Paula. Boa tarde a todos e todas. Agradeço essa oportunidade na pessoa da deputada Beatriz Sirqueira, que está aí fazendo um trabalho maravilhoso. Eu sou quilombola, Ezequiel da Silva Santos. Então, trabalho com poesia na minha comunidade, falando da juventude quilombola. E mesmo sou da comunidade de Buriti do Meio, no município de São Francisco, em norte de Minas. E mesmo nessa distância eu acompanho trabalhos das deputadas e dos deputados aqui, através das redes sociais. A gente tem essa oportunidade hoje. A gente, quanto a juventude, e eu sou um cara que defende a juventude e a educação. E, mais do que nunca, a gente está nesses espaços discutindo, inserindo a voz da juventude. Eu acho fundamental para que a gente possa se construir uma nova perspectiva de futuro. E essa nova perspectiva de futuro, a gente almeja conseguir com essa resolução da educação quilombola e dessa educação através da base nacional com o curricular. Mas, para isso, quando a gente fala, a gente tem que lançar um olhar também sobre o perfil dos nossos profissionais que vão se formar. E aí, já falando um pouco, quais são os cursos superiores hoje que estão trabalhando realmente a questão dessas especificidades das comunidades tradicionais. Eu agora estou no curso de licenciatura e educação do campo na URV em Viçosa, que é um curso que é contra-hegemônico, ele trabalha um pouco isso, a questão da territorialidade, a questão da cultura, mas, além disso, quais são os outros cursos? Tem curso de geografia, tem curso de história, trabalhando realmente a questão do negro no Brasil ou essa ideia hegemônica de estudo, de educação. Então, esse é um dos questionamentos que sempre estou levando, discutindo, sobre também um olhar de futuro, de perspectiva dos novos profissionais que vão se formar para trabalhar nessas comunidades. Haja vista que, principalmente, a gente está lutando pela efetivação de professores. A gente sofre muito com a questão da rotatividade de professores. Eles vão ali, trabalham, um ano, no outro ano, eles saem. Isso acaba, talvez, eles exercem o trabalho dele, um trabalho contextualizado, no outro ano, sai, volta outro, que não tem nada a ver, que não tem aquela intimidade com a educação quilombola. Então, a gente acaba tendo essa perda muito grande. Então, é um dos pontos que a gente deve estudar e ver qual a forma que a gente vai conseguir fazer com que essa lei deixe de ser esse projeto maravilhoso no papel, mas que ela chegue nas comunidades de forma efetiva e de forma que a gente consiga colocar toda a nossa ancestralidade, toda a nossa força, todo o nosso conhecimento. entender, enquanto juventude, que a gente não está ali em uma sala de aula apenas como um vaso vazio para receber um conhecimento que vem de cima, um conhecimento hegemônico que não foi produzido por nós, mas que a gente também seja reprodutor de nossas histórias, construtor de nossas próprias narrativas, com nossos próprios conhecimentos, de nossos pais, de nossos avós, dos educadores comunitários, dos educadores sociais que passam isso para a gente. e que nesse ensino que a gente tem hoje é priva muitas vezes de a gente falar isso, porque está ali um material didático que conta uma história da abolição que a gente sabe que não foi daquele jeito, mas é o que é ensinado, conta o perfil do negro no Brasil de uma forma distorcida que a gente sabe que não foi, mas que a gente acaba estudando aqui por muito tempo e depois a gente vai para uma universidade que muitas vezes deixa de trabalhar isso, a gente acaba formando um profissional que a gente sabe da história, mas que a gente formou no ensino hegemônico que não condiz com a nossa realidade. Então, a gente deve olhar para essa novas perspectivas dos novos profissionais que vão se formar para estar repassando esse conhecimento e não só nos ver como, já falei, como pessoas de mentes vazias, a juventude, e dar ela esse espaço como aqui hoje representando a juventude, seria melhor se tivesse mais juventude também mesmo compondo a mesa como espaço de fala. eu sempre cobro o espaço da juventude nos espaços de mesa para que ele também possa falar, para que ele possa se sentir importante no processo de construção da sociedade. A gente não somos... Historicamente, a gente foi educado para ouvir os mais velhos, mas a gente também tem conhecimento, a gente tem visão de mundo e já estourei meu tempo. Muito obrigado. Espero que a gente possa ter mais oportunidades para debater esse assunto. Valeu. Obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a professora Maria Mirtes de Paula, que, além de professora, é da direção estadual do Sindiocho. Bem-vinda, Mirtes. Depois, a Mirtes, nós vamos ouvir a brasiliana do Santos, que é auxiliar de serviços. É a escola, mas não tem o nome da escola aqui. Está aqui? Bom dia a todas e todos. Bom dia, porque mineiro, enquanto não almoça, não é tarde. Então, é bom dia. Eu tinha preparado uma fala e, quando eu recebi esse ofício aqui, veio só reforçar a importância da luta coletiva, porque, se houve a prorrogação do plano de atendimento, é devido à do coletivo, e nós precisamos nos manter unidos e unidas cada vez mais. quando eu trouxe sobre o que você estava falando do plano de atendimento, na minha cidade, cidade de Unaí, as escolas, onde tiveram o maior número de turmas reduzidos dos anos iniciais ou não tiveram do plano de atendimento ou abertura, foram das escolas de periferia, onde tem a maior quantitativa de negras e negras. Então, essa é uma forma de nos tirar o direito à educação pelo governo de Estado. E que nós não esqueçamos que governo é esse que está aqui. muito alinhado com o governo federal. Nós não esqueçamos disso. Outra questão, que ontem nós estávamos em uma audiência e, curiosamente, uma PEC, a PEC 32, que tem como objetivo retirar a gestão democrática e a importância da Sônia, outro diretor que estava presente, que está presente aqui, Estúdio Escola, Quilombola. Se essa PEC for aprovada, nós não teremos o direito da comunidade escolar escolher o diretor de escola. É voltar ao retrocesso que o diretor de escola seja indicado por um político e não nos darão esse espaço, essa disputa legítima que nós temos de colocarmos nós, negros e negras, como diretor de escola público do Estado de Minas Gerais. e essa PEC, ao invés da ser reprovada ontem na Comissão de Justiça... Foi anteontem, eu estou bem perdida no tempo, anteontem na terça, ela foi pedida vista por um deputado do chefe de governo, da base do governo, ou seja, ao invés dele te retirar, botar pela exclusão da PEC, ele simplesmente pediu vistas, ou seja, o objetivo da PEC é tirar o direito da gestão democrática. Isso será um prejuízo muito grande para nós, diretores de escolas negros e negras. Muito bem, Mendes, muito obrigada. Brasiliana, depois... Qual é a escola brasileira? Você fala para a gente no microfone, depois nós vamos ouvir a Adriana Mendes, que é professora da escola municipal. Vitalina Pereira. Eu sou da comunidade Quilombola Buriti do Meio, do município de São Francisco, Escola Estadual da Fazenda Passagem Funda. Estou aqui para falar, porque eu, como ASB, gostaria de propor que, inclusive, na resolução da prioridade, Quilombola, também na educação integral e integrada, pois estou dentro da comunidade, não consegui, enquanto pessoas de fora da comunidade, pegaram as vagas. e isso, inclusive, os alunos preferem ter mesmo o tempero de nós, que somos da comunidade, e não tem prioridade na questão integral e integrada. Obrigada. Nós vamos ouvir a Adriana, que é professora da escola municipal Vitalina Pereira, da Cruz, o Bahia, e depois nós vamos ouvir a professora Justina Francisca, da escola municipal Nestor Alves, de Pontos Chique. Boa tarde. Então, na verdade, o que eu queria falar era sobre o meu município lá de Ubaí, mas todos aqui já falaram um pouco do que eu gostaria de abordar, então, vou falar só um pouco sobre o que eles falaram, teve uma palavra que falou sobre a gestão opressora, o que é muito lá o nosso caso. O nosso prefeito não pode nem ouvir falar em quilombola, então, já dificulta a nossa comunidade, ela é certificada, nós temos o certificado quilombola, só que nós não temos a demarcação territorial ainda, desde 2006 que nós já temos o certificado. Então, com isso, nós encontramos muita dificuldade em avançar em qualquer aspecto, seja escolar, em qualquer tipo, de âmbito lá. O meu nome é Adriana, sou produtora rural, tenho 30 anos, sou mãe, sou mulher também, jovem, catequista, professora, graduada e pós-graduada, e lá no meu município a gente encontra muita dificuldade, justamente por causa da politicagem, de conseguir trabalho devido ao seu estudo. Lá é muito mérito de quem é o puxa-saco da gestão atual naquele momento. Isso é uma dificuldade muito grande nossa lá de conseguir a nossa comunidade, a nossa escola, ela é quilombola, a nossa comunidade, ela é quilombola. Só que, porém, a gente não consegue colocar professores quilombolas lá, justamente com a política, e quando a gente vai atrás do prefeito para a gente conseguir avançar em qualquer aspecto, a gente não consegue. A gente tem a ajuda de um rapaz que se chama José dos Passos, que nos dá muito auxílio em várias questões, mas que, eu acredito, a gente reza para aparecer algum governante com a mente um pouco mais aberta lá no nosso município, porque a nossa escola é a maior escola do nosso município, é a única comunidade quilombola do nosso município, é a nossa comunidade, e que nós gostaríamos que fosse trabalhado na nossa escola, temos espaço, a escola foi recém-reformada, muito linda a nossa escola, e a gente tem espaço, mas só funciona de manhã à tarde, então, à noite, as nossas crianças e jovens que vão para a cidade de Ubaí, de ônibus e tal, poderiam estar estudando lá, que lá só funciona do pré ao quinto ano, então, do sexto ao nono, vão para muito longe, o EJA, que nós temos idosos e jovens sedentos para estudar, mas que não têm condições por já ter filhos e tal, de se deslocar até a cidade mais próxima, então, a gente tem todo esse ambiente, a gente só não tem um governo ali que nos ajude e que queira que isso aconteça. Para que seja trabalhado na nossa escola também, a questão da autoestima com as nossas crianças, que não acontece, os profissionais que trabalham na nossa escola, somente eu e uma outra que está aqui comigo, somos de lá, nós temos muitos profissionais capacitados, graduados, pós-graduados, até que podem ser diretores lá, de lá mesmo, da nossa comunidade, mas a maioria que trabalha lá são pessoas que não entendem nada de quilombo, e eles falam, eu não sei, eu estou aqui porque eu preciso trabalhar, e a gente entende, mas que não abraçam a nossa causa, não entendem nada do assunto e que não lutam junto com a gente por isso, e a gente gostaria de trabalhar nas nossas crianças, isso, autoestima, trabalhar a identidade, mas também a desunião de muitos da nossa comunidade não permitem que isso aconteça. Então, obrigada, era isso que eu queria falar. Obrigada, Adriana. Vamos ouvir a professora Justina e, na sequência, a professora Simone. Professora Justina, que é da Escola Municipal Nestor Alves Clementino, de Ponto Chique. Bem-vinda. Oi, gente, boa tarde. O que eu ia falar, a Adriana falou, não precisa nem repetir. Eu trabalho na comunidade Ponto Chique, mas eu moro na comunidade Gerais Velho, município de Ubaí, sou quilombola, eu sou dos primeiros moradores do Gerais, foram meus pais que foram o primeiro morador de lá. E o que acontece, que eu trabalho na comunidade Ponto Chique, eu tenho que andar 106 quilômetros por dia na garupa de uma moto. Então, hoje eu estou falando no livro didático, para mim, eu fiquei muito feliz. Mas o que mais me chamou a atenção, porque um assunto que tinha que ser abordado aqui, que não foi, foi a questão da aposentadoria do professor, que é o meu caso, que hoje eu não aguento mais trabalhar, porque eu não aguento fazer essa jornada mais de trabalho. Eu tenho 58 anos, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho neto, eu tenho bisneto, eu tenho dois bisnetos. Então, eu não sou mais aquela nenenzinha, eu não aguento mais, eu não tenho pique hoje mais para a educação, confesso com vocês, que eu não tenho mais o pique. E a questão é que eu não consigo uma aposentadoria, e agora eu estou afastada. Dois meses, porque eu estou em tratamento, perdão, porque eu tenho doença de chagas, uma doença degenerativa, porque dói muito, e como não tem tratamento, porque chaga é uma doença de pobre, ela não tem tratamento, não tem um remédio para chaga. Eu sei que eu tenho ela, e a hora que ela dói, ela me leva para a cama, para o chão mesmo, ela me leva. Mas por que outras doenças, até pior do que a chaga, como a AIDS tem tratamento? É porque afeta o rico, a chaga não tem porquê do pobre. Quem tem chaga, quem morou na periferia, quem está em casa ruim, a quem mora no relente, esses têm chaga. Mas, felizmente, por que a AIDS, que afeta o rico grande, essa tem tratamento hoje? Então, eu queria, assim, que essa casa, aqui tem deputado, tem deputada, que olhasse o que possa fazer. Nesse caso meu, porque eu vi aqui no folhetim que o professor, com 45 anos, e 25 anos de serviço, ele pode ser afastado das suas atividades e esperar o tempo para uma aposentadoria. Mas, infelizmente, isso lá não funciona, porque eu tenho mais do 45, mas eu não tenho 25 anos. Agora, então, eu queria saber o que se vai aderir a essa causa minha, nem seja através do emenda, nessa legislação, porque até então não falou nada da aposentadoria do professor, quando ele já está na reta final. Eu tenho a doença de chaga, eu sou diabética, tipo 2, eu tomo dois tipos de insulina por dia, então, é muita coisa, a doença dói mesmo. Por isso, eu acabo faltando muito o serviço, a diretora chama a atenção, aí eu falo, moça, a chaga dói, dói muito, e tem dia que eu não aguento vir, eu passo mal na estrada. Mas, infelizmente, eu tenho que ir, ninguém fez nada no meu caso, o município nosso lá tem a escola quilombola e poderia ter, que talvez, se eu fosse removida para lá, para a minha comunidade, eu ainda aguentava trabalhar até chegar o meu tempo. Mas, para deslocar, para andar 106 quilômetros por dia, infelizmente, eu não estou aguentando. Dia 2 de dezembro vai ser minha perícia no INSS para ver se eu consigo me afastar, só dois meses que o médico me deu, por enquanto eu tomo remédio, porque, além disso, eu estou ficando com depressão, estou ficando depressiva, então, o médico falou que eu preciso de um tempo. Mas, nem isso, eu sei que eu consigo, porque INSS, a gente sabe, perito é muito difícil, mas eu espero em Deus que eu vou conseguir. Então, é assim, eu acho que está precisando, como a Adriana falou, que as autoridades valorizam mais os quilombolas. O Endo conhece lá, nós tentamos fazer uma reunião com o prefeito e nós não conseguimos. O prefeito não, não quis ver, não foi o Endo. Era uma reunião que aquilo ia facilitar muito a nossa vida, mas o prefeito não quis. É uma politicagem, lá só fica o que ele quer. E ele não se dispõe a ajudar os quilombolas, então, nós é só fremer. Peço desculpas, eu só ultrapassei o tempo e desde já agradeço. Mas, se vocês me procurarem pessoalmente, eu tenho mais coisa para falar, mas, infelizmente, o tempo é bom. Obrigada, dona Justina. Eu vou pedir, na verdade, para a Mirtes, depois, se ela puder conversar com a senhora, para orientar a questão do direito à aposentadoria, porque o sindicato tem advogado, a gente vê como é que a gente pode trabalhar. A outra questão, o boletim que a senhora leu, na verdade, é um projeto de lei da minha autoria. De fato, nós tínhamos o Estatuto do Funcionalismo, o direito do professor, quando ele completa 25 anos de sala de aula, mas ainda não completou a idade, que a gente tem que ter os dois requisitos, o professor poderia se afastar da regência enquanto ir fazendo outras atividades na escola até completar a idade para aposentar. Por que isso? Por que isso tinha no Estatuto do Funcionalismo? O reconhecimento da nossa profissão e o reconhecimento do desgaste. São 25 anos, não são 30, não são 35, são 40 de sala, não eram 40 de sala de aula, é o reconhecimento do quão complexa é a nossa profissão e que, de fato, o seu exercício ao longo dos anos acarreta dificuldades na nossa saúde. Então, nossa profissão é um reconhecimento disso. Lamentavelmente, em 2013, se não me engano, o governo, à época, quis tirar esse direito e conseguiu tirar. Então, isso é o meu projeto de lei tentando voltar com esse direito que existia e o governo, nessa época, achou que não precisava existir mais e retirou, através de uma votação aqui na Assembleia Legislativa. A gente está na batalha por esse direito. Espero que a gente consiga. Porque é um reconhecimento exatamente da nossa função e do desgaste da nossa profissão. Nós vamos ouvir a professora Simônia de Souza da Escola Estadual da Fazenda Passagem Funda. Por favor. Boa tarde a todos. Como meu nome já foi citado, vou me apresentar novamente. Eu sou Simone, da Comunidade Quilombola de Buriti do Meio. Atualmente, estou atuando com as aulas de Sociologia, mas, além de ser professora de Sociologia, eu também sou presidente da Associação Comunitária da nossa comunidade. Com relação à resolução, eu pontuei um ponto que eu achei muito interessante quando vai acontecer as designações, é na questão da educação integral e integrada. Que a resolução contempla nas designações para as demais disciplinas e para a regência, mas, na hora que chega na educação integral, já é aberto para todos. No caso, ouvindo a demanda da comunidade, dos professores da comunidade, que alguns lá dentro, também tendo em vista que, na educação integral, é o momento de se trabalhar a cultura da comunidade, se trabalhar, por exemplo, o artesanato, as danças, a gente acha melhor também, na educação integral, também, ter essa prioridade para os professores quilombola, tendo em vista que eles têm melhores condições de trabalhar com os alunos, sendo que os alunos também são da mesma comunidade, são da escola também quilombola. Outro ponto que a brasiliana ali falou a respeito também dos ASBs, porque, na chamada geral, contempla da prioridade para os ASBs, porém, quando é na educação integral, também, ela é aberta e, como ela citou, ela trabalhou o ano passado, mas, esse ano, ela participou de quatro designações e não teve a oportunidade, sendo que veio uma outra pessoa de fora, de um outro local, e ela, lá dentro da comunidade, necessitando de serviço, além de que os alunos já manifestaram a prioridade do tempero de alguém de dentro da comunidade, questão cultural. Então, a gente acha também que, nessa questão da educação integral, seria interessante também ter essa prioridade para os ASBs dentro da comunidade. Também vou falar aqui, rapidinho, em questão de material didático. na nossa comunidade, foi desenvolvido esse fascículo pela Universidade, pela Unimontes, em parceria com outra universidade que agora me faltou. Esse aqui é um exemplo, porque foi um fascículo desenvolvido em parceria com a Unimontes, porém, foi desenvolvido pela comunidade. Isso aqui ficou na comunidade, no meu entendimento, serve como material didático para ser trabalhado tanto para os professores de dentro da comunidade, como também para alguns de fora que pegam. Então, ressaltando, a gente gostaria de frisar essa parte da prioridade também vir na educação integral integrada. Muito bem. Muito bem. Muito obrigada, Simone. Nós encerramos as inscrições aqui. Antes, eu queria registrar para a Yara Franco, que está acompanhando a nossa audiência pelas redes sociais, que o documento, Yara, que você nos encaminhou via o mandato, nós já fizemos a entrega para a Yara, que representa a Secretaria de Estado da Educação. Então, quando ela saiu, eu já fiz a entrega do documento para ela, para a Secretaria de Educação. Pessoal, eu tenho um minutinho para as considerações finais pelo prazo regimental que nós temos na nossa audiência. Então, eu consulto se alguém quer fazer a consideração final em um minuto. Então, um minuto. Começamos de lá e vamos até cá. Um minutinho de relógio de verdade. Um minutinho. Primeiramente, gente, gratidão a todos, o povo ficou aí ouvindo a gente. A gente que é da roça acostumada a almoçar cedo, então, esse horário já é hora de janta. Mas, deixar assim o nosso comprometimento com essa causa e dizer para vocês que eu, há três meses atrás, eu visitei, eu tive a honra e o prazer que muitos negros militantes gostariam de ter de estar na África. Eu estive na Tanzânia, na ilha de Zanzibá, e visitei uma escola, só que não é uma escola com parede, com teto, igual as nossas escolas, é a escola aberta debaixo da sombra das árvores e ouvir os alunos, quer dizer, eu não sei falar a língua deles, mas eles disseram para a gente, os tradutores iam dizendo, que o sonho deles é conhecer o Brasil. você sabe o que é de quê? Porque cachambu, jongo, capoeira, candomblé, umbanda, batuque, isso só tem aqui no Brasil, na África é diferente. Então, o apelo, que era uma conferência com 19 países, e os países de língua portuguesa todos fizeram apelo para que os movimentos negros, porque agora não tem mais os intercâmbios sem fronteira, mas que a gente possa contribuir com a questão da cultura popular, sobretudo para os países de língua portuguesa na África. O nosso abraço, muito obrigado. Muito obrigada. Bom, gente, vou convocar todos a nos unirmos na mesma causa, não deixar que a causa seja de um só. A gente sente muita falta disso quando a gente tem andado por aí. Então, nós precisamos estar unidos. A causa de um é a causa de todos, e, quando uma comunidade se une, fica mais difícil de entrar dentro dela aquilo que ela não quer que entre. Então, nós precisamos unir. Todo mundo ter a mesma fala dentro da comunidade e fora dela. É isso que a gente tem buscado na rede para que as nossas causas sejam alcançadas. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, eu agradeço a presença de todos. Muito obrigada por me convidar também para fazer parte dessa mesa, Beatriz. Desejo que vocês voltem para a sua cidade com muita fé, com muita garra, com muita resistência, e que vocês não desanimem nunca dos seus sonhos. E que só através da educação você me representa, enquanto um jovem negro de luta, você também. que você continue, que não desanime nunca, e leva a sua sabedoria para a ajuda da sua comunidade, mas também que traz para nós. Muito obrigada. Que nossa mãe abençoe as suas voltas. Boa tarde. Muito obrigada. Bom, eu queria só ressaltar duas ou três coisas. Uma é que eu acho que é muito importante que a gente discuta as resoluções, mas, sobretudo, que a gente coloque nossos esforços para a construção da categoria escola quilombola e professor e professora quilombola. Eu acho que é muito fundamental que a gente consiga garantir o concurso específico para a gente não ter todo ano que está discutindo essas questões, inclusive os direitos que já são garantidos. E a outra questão é que nós falamos muito da construção de materiais. Eu acho que é importante dizer que material para trabalho na escola não é só livro. Nós temos que produzir materiais muito variados, do jeito que essa cultura é variada, então, vídeos e outros materiais, mas, sobretudo, com aquilo que a liderança nos trouxe de lembrança. A biblioteca viva que nós temos está nas comunidades com as pessoas mais velhas e é dessa biblioteca que a gente precisa reforçar com o nosso trabalho. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer pelo convite, por ter podido estar aqui, pelas aprendizagens que eu pude ter aqui hoje e dizer que, na UFMG, na Faculdade de Educação, apesar desse contexto tenebroso que nós todos estamos envolvidos, nós estamos tentando resistir e, com muita força, poder continuar apoiando essa luta. Muito obrigada. Obrigada. Oi. Primeiro, eu quero agradecer a todos e a todas a questão do Vale dos Quilombos estar aí para poder somar com vocês, na área da Educação Escolar Quilombola, mas eu não posso deixar de sair daqui sem lembrar você. todos os processos que teve de libertação desse Brasil, todos, não começaram por resolução, começaram por leis. Pensam bem o quanto é escravo esse processo de resolução. Vocês estão passando por isso. No próximo ano, nós vamos estar aqui discutindo a mesma resolução? Eu aposto em coisa maior. Pensam bem professores, educadores, lideranças. Nós precisamos de um processo de lei que nos garante que é essa educação. E isso eu peço a vocês a botar a cabeça nos seus travesseiros hoje e começar a repensar um novo módulo. Nós estamos nessa casa de leis. Para justamente falar de uma resolução, nós temos a oportunidade de falar de lei. nada mais nada menos que todo mundo se briga pelo mesmo interesse, mas que se brigue por uma coisa mais justa, que nós não nos tornamos refém dessa escravidão. É isso, é o recado que eu tenho para vocês. Eu não posso sair daqui sem falar isso para vocês. E que essa casa abriu essas portas. Eu acredito que, na próxima audiência, que saia uma comissão permanente dessa Assembleia, deputada, por uma questão maior para a nossa educação escolar quilombola e que nós possamos pensar nesse novo formato. Resoluções estão resolvendo um processo paliativo, mas nós temos que ir mais além do que isso. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Obrigada. Quero aqui deixar os meus agradecimentos aqui à deputada que é uma honra poder participar dessa audiência pública onde nós estamos discutindo assunto pertinente aqui à educação, que é muito importante para o nosso Estado. Então, quero aqui também falar a vocês que têm uma dificuldade de chegar até o prefeito, vocês votaram em vereadores nos seus municípios. Convida os vereadores para ir na comunidade, formam uma comissão, faça como eu fiz na minha comunidade. Foi formada uma comissão e essa comissão foi recebida pelo prefeito. O vereador tem esse poder de ir lá e formar essa comissão nas suas comunidades e ir até o prefeito para levar os assuntos da comunidade. Eu tenho certeza que gestor nenhum vai deixar de ouvir o povo. Por quê? Vocês precisam de ter um representante. Então, esse representante tem que ser cobrado, porque ele é o representante de vocês. Quando vocês formarem uma comissão em cada comunidade e ir até o gestor cobrando dele as necessidades, ele vai estar sabendo dos problemas. E ele não atendendo, aí vocês têm a opção de, ano que vem, de estar fazendo a mudança. Mas eu tenho certeza que o gestor de vocês vai ouvir vocês, sim. Muito obrigado. Obrigada, Catarina. Eu quero fortalecer aquilo que eu disse. Eu estou impressionada com a força, com a energia que está vindo de cada um de vocês. Por isso, eu digo o seguinte, nós temos que pensar o seguinte, o que a gente comemora em cada 20 de novembro? E nós já podemos comemorar, porque nós tivemos aqui, através da nossa deputada popular, um abolicionista. O abolicionismo é todo dia. Se não fosse por ela, não estaríamos aqui. Então, é isso que eu quero colocar. No próximo 20 de novembro, vamos retomar as mesmas, aliás, o processo da retomada das mesmas lutas do final dos séries nove estão com vocês. Não esqueçam do que eu disse da Lei 10.639, não esqueçam. E tem outra coisa, o que foi necessário para que os escravos construíssem um processo de luta que vai ficar para sempre na história. Não tinha lei, não tinha uma escola. Aliás, os jesuítas falavam com o negro, não precisavam de ler e escrever. Lembram? Porque não tinha alma. Só isso. A minha força sempre com vocês. Obrigada, Bia. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos. Antes de nós encerrarmos essa audiência, eu queria manifestar a minha solidariedade com a Escola Estadual Orlando Tavares, em ponto de Marambaia, distrito do município de Caraí. Hoje pela manhã, a escola viveu uma situação de extrema violência, onde um aluno invadiu a escola, proferiu tiros e, com isso, feriu colegas. Eu quero, então, manifestar a minha solidariedade com a escola, com toda a comunidade, com todo o distrito, com todo o município, porque as situações de violência atingem uma comunidade que fica impactada por uma situação extrema como essa. Quero dizer com isso também, a importância da escola. A importância da escola na vida das pessoas. Nós não podemos fazer, do momento da violência que nós sofremos ou vivemos, um discurso de ódio, porque o ódio não pacifica, a violência não pacifica. As pessoas estão sendo empoderadas a usar armas, a achar que têm o direito de resolver a sua frustração, o seu problema pela violência. Esse empoderamento, ele precisa ter fim, porque esse empoderamento de cada um com a sua arma, de cada um resolvendo os problemas com as suas próprias mãos, pela violência, esse ciclo precisa ser interrompido. Nós interrompemos esse ciclo é na educação, é na escola. E uma escola sendo alvo, vítima de tamanha violência, precisa ser, mais uma vez, um alerta para nós. Não é o momento de nós propagarmos bandido bom e bandido morto. O bandido bom, se a professora estivesse armada, a professora resolveria, porque é isso que eu escuto, se a professora estivesse armada, a professora não deixaria que isso acontecesse. Isso não é real. Quanto mais pessoas armadas e quanto mais o espírito do ódio, quanto mais o discurso do ódio na nossa sociedade, mais relações de violência nós teremos. E mais nossos adolescentes serão incentivados a resolver a sua frustração, o seu problema, a indiferença em relação a determinada situação da sua vida, seus problemas familiares, pela violência. E, mais ainda, o incentivo que nós resolvemos eliminando o outro. Porque alguém que pega uma arma e atira tem um sentido de agredir eliminar, de ferir o outro. Então, eu quero terminar essa audiência nos conclamando na defesa da educação, nos conclamando a romper esse ciclo do ódio no discurso como forma de fazer política, porque nós precisamos ajudar essa sociedade nossa que está doente a sair desse ciclo de violência que parte dela prega como forma de resolver os problemas. Os problemas não se resolverão pregando a violência como forma de vida. Acho que essa é a nossa grande tarefa. Quero dizer para vocês que hoje também foi um momento de grande aprendizado para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. A política só tem sentido se ela está a serviço da coletividade e se ela está a serviço da escuta das pessoas. É o que nós temos procurado fazer aqui nessa comissão. Nós resolveremos tudo? Acho que não, porque não depende só da gente. Se dependesse só da gente, montaria melhor. Mas depende de outros atores, de outros sujeitos na sociedade. e, por isso, quando a gente vem com as nossas roupas, com a nossa fé, com a nossa história, com a nossa voz, a gente faz uma importante disputa de política, de representatividade, de política pública, de não sermos invisibilizados e de disputarmos que o poder público dedique, orçamento dedique, estrutura ao seu povo, porque é isso que nós estamos fazendo aqui ao debater isso. Então, quero agradecer e dizer, fazer esse registro do quão importante foi essa audiência. Nossa tarefa agora, a secretaria fez a escuta, mas nós constituímos aqui um grande processo para dar continuidade dessa disputa de posicionamentos e de políticas públicas na área da educação. Então, o compromisso que eu reafirmo é de darmos sequência a elas, aos que não são de Belo Horizonte, que são a maioria dos que estão aqui, venham de novo, venham muitas vezes, falem sempre, porque a Assembleia tem sentido quando vocês estão aqui. Sem vocês, essa casa não faz o menor sentido de existência. É para isso que essa casa existe. Então, quero deixar essas considerações. Vocês me permitam, eu vou pedir licença para fazer dois agradecimentos públicos, que, muito para que essa audiência pudesse acontecer, eu preciso agradecer ao Zé Carlos, que está aqui conosco, que faz todo esse acompanhamento da educação quilombola pelo nosso mandato. Também quero agradecer à Glaucia, que veio lá de Montes Claros, que nos ajudou nesse processo de articulação. Foram pessoas importantes para que nós todos estivéssemos reunidos aqui em audiência pública. Então, gratidão publicamente aqui pelo esforço e empenho de vocês e de todos nós. Mas a gente precisa falar das pessoas que fazem as coisas, porque, senão, se a gente não falar, os outros não falam. E a gente tem que falar da gente, tem que falar das nossas histórias, do que a gente faz, do reconhecimento. É isso também. Isso também faz parte desse processo de disputa na nossa sociedade. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas, convidados, todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada pela mística no início e na hora da homenagem da nossa professora Adriene. Muito engrandeceu os nossos trabalhos. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que acontecerá no próximo dia 12 de novembro, às 9h30 da manhã, que terá como finalidade debater a importância da manutenção do funcionamento do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de atendimento às pessoas com surdez de Montes Claros. Determina a lavratura da ATA. Mais uma vez, agradece. Coloca a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia à disposição para continuarmos a construção. A gente agradece todos os municípios presentes que muito contribuíram para esse processo. determina a lavratura da ATA e encerra os trabalhos. Acho que posso desejar agora um bom almoço também. Mas, antes do almoço, vem todo mundo para cá para a gente dar uma...